Hello my friends, Geek na voz e cara, 3 meses atrás, nem parece né, faz tempo, mas eu iniciei esse quadro aqui, né, o especial do Mundo Geek, onde eu trouxe justamente a animação da Liga da Justiça Sem Limites. Porém, caso você não saiba, tá o que eu acho muito difícil, mas a Liga Sem Limites, essa animação, na verdade não é separada e sim uma continuação da Liga da Justiça Clássica. Tem certeza? Sim, eu tenho certeza e como prometido, cá estamos nós com o nosso especial em ordem cronológica da primeira e segunda temporada da Liga da Justiça em um vídeo, cara, que foi muito pedido por vocês desde os primórdios da humanidade. Liga da Justiça Mas, antes de continuarmos, é claro, a gente tem que falar da nossa parceiraça aqui no canal Mundo Geek, que é a grande responsável por fazer com que esses especiais aconteçam semana após semana, que é justamente ela, ó. A Binomo, ela é uma plataforma de transações online para maiores de 18 anos, onde através da análise do gráfico você vai ver se ele tende a subir ou descer, lembrando, é claro, que corre o risco de perda de capital. Mas não só isso, né, cara, a Binomo é um aplicativo simples de se usar para realizar transações e o saque é feito dentro de até 24 horas na sua conta bancária ou então na carteira digital, você escolhe. É, tá bom. E para mostrar que isso realmente funciona, meus amigos, eu abri a minha conta da Binomo, tá, no computador, e eu vou investir aqui, ó, 40 reais na baixa desse gráfico, né. Observe que ele vai subindo e descendo, subindo e descendo, tem que analisar com cuidado e no final, voa lá, investi 40 e simplesmente ganhei 80 reais. Cara, não tem segredo, eu mostrei, vocês viram. E a Binomo, meus amigos, ela quer ajudar você a investir o seu dinheiro, né, tanto é que pensando nisso aqui nos seguidores do canal Mundo Geek, eles disponibilizaram aí embaixo, tá, no primeiro link da descrição, uma conta demo, tá, completamente demonstração com 4 mil reais para você poder testar as suas habilidades e estratégias, para aí sim, quando você tiver realmente confiável, você investir na sua conta real. E não só isso, cara, ao utilizar o cupom que vai estar aparecendo aqui na tela, você vai simplesmente duplicar o seu primeiro depósito, né, ou seja, se você fez 40, você vai receber 80 e assim sucessivamente. Eu só sei de uma coisa, eu sou binomista. E você? Uhul! Nossa história começa justamente com a origem da Liga da Justiça, né, mais especificamente a do Caçador de Marte, já que há mais de mil anos terrestres, a civilização marciana, ela estava em paz, em comunhão, até que chegaram os invasores e simplesmente tomaram o planeta de Marte. Me belisca que eu devo estar sonhando. Não, isso não é um sonho e nessa treta, cara, de Marte, somente o Jon Jones, né, o nosso queridíssimo Caçador de Marte, ele conseguiu sobreviver, velho. Todos os outros marcianos viraram defuntos e o próprio Caçador de Marte meio que selou as fronteiras de Marte para que ninguém entrasse ou saísse. É igual o canal Mundo Geek, cara, uma vez dentro, não tem mais como sair, se você se vicia em um vídeo atrás do outro, é um especial maravilhoso atrás do outro, então se você não se inscreveu aí embaixo ainda, eu não tô acreditando nisso. Desce o botãozinho vermelho, se inscreve, ativa o sininho que é completamente gratuito e principalmente deixa a voadora no like aí embaixo, cara. Isso ajuda muito esse vídeo a alavancar aí no YouTube, velho. Meta de 10k, tá? Tá valendo aí. Agora, conta uma novidade. Só que agora, cara, o Caçador, ele veio até a Terra para avisar aos terráqueos que alguns astronautas abriram as fortalezas de Marte e reviveram essas criaturas. E aí chegou a Liga em peso, meus amigos, para ajudar o Jon Jones, né, sendo que nessa etapa eles nem se conheciam ainda, né, a Liga nem sequer existia. Então colou o Batman, a Mulher-Gavião, o Flash, Mulher-Maravilha, eles estavam ajudando o Caçador de Marte, o Superman também apareceu. Sendo que todos esses personagens, com exceção da Diana, eles não tiveram uma origem abordada, né, porque a Diana, eles até deram um background, né, que ela fugiu lá de Temístera, veio aqui para o Mundo dos Homens, desobedeceu a sua mãe Polly, enfim, a gente já conhece essa história aí. Não, pelo menos nessa animação, a Diana, ela não é gada do Steve Trevor. Gado demais! Então eles foram até o núcleo central para tentar impedir esses invasores, né, e de fato eles conseguiram desativar lá o Cristal Iônico, né, pô, maravilha, show de bola. Já que o plano dos invasores era justamente bloquear a luz do Sol e com isso o mundo viveria em uma eterna solidão. Eu, eu entendi a referência. Só que aí o Superman e a Mulher-Gavião caíram numa emboscada, foram capturados e o Batman, cara, ele não viveu para contar a história, ele simplesmente morreu. Mentira, claro que é fake news, pô, como que ele vai morrer? Não tem como. Não! Solidade! E aí com a Mulher-Gavião e o Superman presos lá na fábrica, a galera restante ficaram sabendo que a inteligência suprema que controlava os invasores estava chegando e aí ia rolar uma gritaria absurda, né. Porque é claro, né, que a galera foi até lá na fábrica resgatar o Superman e a Mulher-Gavião, só que eles também acabaram caindo numa emboscada porque chegou o Império, né, que é o líder dos invasores e ele quase mata o caçador de macho também. Foi tenso isso aí. Não está nada, pô. Porém, Bruce Wayne não estava vivo, ele aparece, dá um surpresa nos invasores e conseguiu reverter a carga dos íons daquela máquina destrutiva, velho. Tô falando, velho, a inteligência do Batman, as estratégias, é maior que a de qualquer um, tudo dele é maior que a de todo mundo. O meu é maior que o seu. E com a destruição da carga de íons, né, graças ao Batman que salvou o dia como sempre, é óbvio, né, que os invasores não resistiram à radiação solar do nosso planeta e explodiram, viraram amoebas, né. E esses superpoderes, né, essa galera que detinha algumas habilidades especiais, simplesmente se uniram e, quem sabe, no futuro eles compartilham mais algumas missões. Não, e detalhe pro Flash, essa pecador de casadas, né, porque nem a Diana sobrou nessa história. Fica fria, princesa. Eu te ensino como é que se faz. Quem sabe. Só que aí o general na televisão, meus amigos, né, quando ele tava sendo entrevistado, ele fez a seguinte pergunta no final desse episódio, né. E se os invasores retornarem? Quem que vai ajudar? Quem que vai impedir essa galera novamente? Será que vão ser eles? O Batman fez aquela cara de, hum, dale torre de vigia. Liga da Justiça. E dessa forma que surge a nossa famosa equipe Liga da Justiça, que é composta pelo Superman, que mais apanha do que bate nessa animação. Batman, que só consegue beijar felinas e tem um negócio maior que o de todos. Flash, que só consegue ser um sapecador de casadas, maior que o Soca de Avatar. Mulher Maravilha, que não é gada do Steve Travel. Lanterna Verde, que já gosta de dar um tapão na cara do Flash. Mulher Gavião, que é uma das melhores personagens. E o Caçador de Mágicos, que é o mais certinho desse grupo. Você ficou maluco? E cara, o formato dos episódios dessa segunda temporada é que eu gostei muito, velho. Porque o total teve 26, só que cada arco, né, cada história correspondia a dois episódios. É como se a gente tivesse lendo um quadrinho, tá ligado? Uma graphic novel, não tão grande, claro, só que resumida em dois episódios, cara. Cada historinha ainda é muito bom esse formato, é muito dinâmico. Me diz alguma coisa que eu não saiba. Porém, vamos agora para Gorilla City, onde o nosso malvado Gorilla Groot, ele simplesmente formou, né, criou um dispositivo de controle de mente e deu um golpe de estado lá no Salovor. Só que aí ele foi impedido justamente pelo Salovor e sua equipe e foi até a Terra realizar esse efeito, mano. O que é que esse Gorilla, esse Grodd, quer aqui na Terra, velho? Só que o Flash, meus amigos, possuído pelo controle mental do Gorilla Groot, ele roubou alguns isótopos radiativos, que era justamente o que faltava para o Grodd lá ativar aquela máquina destrutiva dele. Não, esse Gorilla, além de sacana, ele odeia banana, cara. É um arrombado completo. Eu odeio banana. Mas aí o Lanterna até tentou impedir, mas o Grodd conseguiu ativar o dispositivo e Central City simplesmente sumiu. A melhor parte desse episódio foi o Lanterna Verde dando um tapão na cara do Flash. Então, a partir de agora, meus amigos, o Gorilla Groot, ele se tornou o novo imperador do mundo, forçando a população a ser vila, obviamente, né, já que Central City estava simplesmente escondida em Gorilla City. E segundo o cara, né, após a própria Gorilla City cair, já que ele queria fazer isso como forma de vingança, os humanos seriam justamente aqueles que iriam reerguer a cidade novamente. Isso, é claro, segundo os planos de vingança do Gorilla Groot. E só seja uma coisa, esse Gorilla cheira muito nesse caso. Você é mais burro do que eu imaginei. E aí, é claro que rolou um dedo no rabo e gritaria absurdo, né. O Gorilla Groot, ele ameaçou lançar lá uns quatro mísseis na cidade, só que aí a Liga, obviamente, conseguiu interceptar todos os mísseis. Mas a Diana no final quase morre, pra vocês terem uma ideia. E foi nesse episódio também que a gente viu o quanto Batman se importa com a Diana, né, velho. O morcegão quase chorou no final, velho. Mas aí, o melhor estilo Mulher Maravilha, a Diana chegou lá e acalmou os ânimos de Bruce Wayne, né. Por essa cena daí, opa. O meu é maior que o seu. Poxa, Diana, mas é uma pena que o Batman, ele só se interessa por felinas, né. E aí, o Gorilla Groot, ele tomou um curto circuito e simplesmente ficou preso lá na jaula comendo banana, né. Mas quem disse que ele se rendeu? Quem disse que ele tava 100% submerso? No final, ele prometeu vingança, mano. Ele tinha um pouco de consciência. O bicho vai pegar. E com isso, né, o nosso amigo John Stewart, né, vulgo Lanterna Verde, tava de boas lá no seu bairro, parecendo Wesley Snipes no filme do Blade, quando, de repente, a Suprema Corte definiu que o Lanterna, né, o John Stewart, era um criminoso e, com isso, mandaram os caçadores atrás dele lá na Terra. E aí, rolou uma treta, obviamente, né, a liga apareceu pra poder ajudar o John, só que, no final, o próprio Lanterna Verde, ele se rendeu aos caçadores e entregou o seu anel pra ele. E não é esse anel daqui, não. E com isso, né, lá em Ajuris 5, no tribunal, o Lanterna, ele tava sendo acusado de, acidentalmente, ter explodido um planeta inteiro com 3 bilhões de pessoas, que era justamente o Ajuris 4. E no final, meus amigos, o Lanterna, ele chegou pro júri, chegou pra todo mundo, a liga que tava lá também, e disse que era culpado. Alá a Kyoshi em Avatar Lenda de Egg. Eu fiz isso. Sou culpado. What? E eu não ficava surpreso assim, desde que o Batman deu um fora na Diana. Mas isso também não é surpresa, né, idiota? Nada de namoros pro Batman. Atrapalha suas inculcações. E aí, né, o Superman e a Mulher Gavião, eles decidiram investigar, né, averiguar melhor esse caso do Lanterna pra ver se realmente é isso, porque tava um pouco estranho, meio nublado a situação. E eles chegaram à seguinte conclusão de que o John não havia explodido planeta nenhum. O Ajuris 4 tava lá ainda intacto. Era uma ilusão, véi. Sendo que o Flash, nessa brincadeira, ele decidiu ser o advogado do John e quase foi morto junto com o Lanterna, né, porque o advogado, nesse caso, também iria receber a mesma pena junto com o culpado. Duas coisas que o Flash precisa muito nessa vida. Juízo e amigos. I need friends. Mas aí apareceram, né, o Superman e a Mulher Gavião bem na hora da execução dos dois, né, já que o John foi culpado e descobriram que foram os caçadores quem fizeram isso pra poder incriminar o Lanterna. Já que os Guardiões, eles criaram os caçadores há anos atrás, né, antes mesmo da existência da tropa dos Lanternas, pra justamente eles fazerem algumas tarefas mundanas. Mas agora os caçadores se rebelaram e queriam o poder que lhe foi roubado, mano, no direito deles, pô. Como diria o Clark Kent lá na minha cidade, isso se chama cilada. Uma cilada, como se diz no meu planeta. Seu safado! Então o caçador, ele vai até o ar, consegue usar o poder da bateria central dos Lanternas, vira um bicho gigante, mas aí aparece o John, faz o juramento do Lanterna e consegue restaurar a paz. Fã que é fã de verdade de The Big Bang Theory só conseguiu pensar em uma cena nesse momento aí. No dia mais claro, na noite mais escura, o mal sucumbirá ante a minha presença. Não, tá aí um episódio de 20 minutos do Lanterna Verde que foi melhor que aquele filme de 2 horas. Porém lá em Atlantis, né, Aquaman e companhia derrubaram um submarino nuclear que carregava o plutônio. E tudo isso por quê? Porque é aquela velha história de sempre que a gente já conhece, né, a superfície perturbando lá o reino de Atlantis. Esses caras daqui da Terra não servem pra nada. Melhor nem comentar. E aí o General Black, né, ele deu a ideia do Aquaman varrer a Terra somente pros Atlantis viverem em paz, né, sendo que o seu irmão Worm também apoiava essa ideia. E com isso, né, é óbvio que a Liga chegou em peso lá em Atlantis, né, pra poder averiguar essa situação. E o Arthur, né, ele teve a ideia de ir até a superfície, até a Assembleia Mundial, e tentar fazer uma negociação, né, um acordo de paz entre a superfície e Atlantis. Mas obviamente isso não aconteceu, a galera não deu ouvidos ao Aquaman. E pra variar, o Deadshot quase matou o Arthur lá na saída, mano. Deu um tiraço lá de míssil. Não, o Batman, ele foi bem sucinto com o Aquaman. Suas exigências são ultrajantes. Elas comprometem toda a defesa e economia do mundo. Problema seu, não meu. E quem disse que isso é problema meu? Não, e pra variar, quando a Liga conseguiu prender, né, conseguiu pegar lá o Deadshot, ele deu em cima da Mulher Maravilha. Não tô entendendo isso aí, que é várzea. Mas quem sabe, se você me desse bola... É, tá bom. Porém, quem tinha contratado o Deadshot, meus amigos, era justamente o Príncipe Orme, cara. O meu irmão, Duarto, né, do Aquaman, que deu um golpe de estado no cara, e agora assumiu o reino de Atlantis, mano. Já que o seu irmão, ele tava ausente pro seu povo, e ele chegou e assumiu a frente. Aproveitando a deixa aqui também, tá lembrando que o Tio Geek, ele já fez um especial sobre todos os filmes animados da DC, né. Aquele universo que eles têm lá, com a morte do Superman, Guerra de Apocalipse. Eu já fiz tudo, incluindo o reino de Atlantis, né, que fala justamente desse arco aí do Príncipe Orme querendo dominar tudo. Então depois é só clicar nos cards aí em cima pra poder assistir, cara. Ficou muito bom esse especial. E aí o Orme, ele simplesmente raptou o filho do Arthur, né, que ele teve com a Mera, prendeu o Aquaman, e por pouco os dois não morreram acorrentados, velho. Isso porque o Aquaman, ele teve que arrancar o próprio braço pra poder fugir, pra poder sair das algemas junto com o seu filho. Essa cena foi pesada, mas eles não mostraram, é claro, ele arrancando o braço. E com isso, o Orme, ele usou o reator térmico de destruição de Atlantis pra poder inundar a cidade inteira e, por fim, Atlantis viver livre da superfície, né, já que esse era o seu grande sonho. Mas é claro que a liga foi em peso até o Orme, né, juntamente com o Aquaman, pra poder resolver essa bagaça, e no final o Aquaman deu uma surra lá no seu meio-irmão e o Batman conseguiu desligar o reator. Então a ameaça acabou. Na verdade, não acabou não, cara, porque a Diana, dias seguintes, ela decidiu retornar a Temísera, cara, a Ilha das Amazonas, após a mesma ter fugido, né, e detalhe que no início desse episódio aí o cabelo da Diana, mesmo chovendo, continuava seco. Pelo visto, não é só a pele dela que é impenetrável. É verdade. Só que chegando lá na Ilha das Amazonas, meus amigos, geral tinha entrado no ritmo da Xuxa e virado estátua. Aí agora você pensa, né, pô, a galera virou estátua, Temísera, Medusa, né? Não, cara, era o Félix Fausto, aquele maldito, que a gente já falou dele mil vezes aqui também no especial dos filmes da DC. Félix esse, né, que é um estudante das artes místicas e que veio até Temísera justamente atrás da sabedoria suprema, só que pra isso ele teria que encontrar alguns fragmentos pra poder ter a chave completa. Ele tava louco pela relíquia sagrada, ele queria essa sabedoria extrema que, segundo ele, existia. E aí ele propôs um trato pra Diana, né, que se caso ela ajudasse ele a achar os outros fragmentos, ele iria trazer a galera de Temísera de volta. E incluindo a Hipólita, a mãe da Diana. Isso é terrível. Situação pior que essa, só dor de barriga no meio da rua, cara. Eu vivo dizendo isso. E bote terrível nisso, né? Só que, obviamente, a Liga da Justiça aparece pra poder ajudar a Diana, né, achar os outros fragmentos. Aí rola uma treta absurda. E aí a gente descobriu também que há anos atrás o Hades, né, marido da Hipólita, traiu o movimento e deu acesso aos Titãs. E como castigo, o Zeus jogou o Hades no mundo dos mortos, né, onde ele governaria por toda a eternidade. E aí, com isso, a Hipólita se assegurou de proteger o mundo interior pra que ele nunca mais fosse aberto. E era justamente essa chave, né, essa relíquia sagrada que o Félix Fausto, ele estava atrás, que dava acesso a esse mundo interior que se localizava lá mesmo em Temísera. Ah, claro, claro, claro que sim. E por sinal, aproveitando o gancho aqui, velho, já comenta aí embaixo quais os próximos temas, os próximos especiais que vocês gostariam de ver aqui no Cláudio Mundo Geek. Os temas estão acabando, cara, tô ficando sem ideia. Cês tem que me ajudar aí. E aí, cês querem a parte 2 desse especial? Cês querem a saga do Dark Side na segunda temporada da Liga da Justiça? Cês querem o Homem-Aranha Ultimate, que eu vejo muito? Homem-Aranha dos anos 90? X-Men dos anos 90? Ben 10? Harry Potter? Dragon Ball? As Aventuras de Jack Chan? Eu tô dando algumas sugestões aqui pra vocês, mas quem decide isso daí no final, obviamente, são vocês que me assistem. Então, comenta aí embaixo que eu preciso do feed, capite? Só lembrando também que os vídeos aqui no Cláudio Mundo Geek saem todas as terças e quintas às 18 horas. Como diria o Will Smith, confia. E aí a Diana, ela leva a chave completa até o Fausto e lá a gente descobre que ele queria trazer de volta justamente o Hades e em troca disso o Hades lhe daria esse tal conhecimento eterno. Mas assim que o Hades voltou, a primeira coisa que ele fez foi transformar o Fausto em puro osso, velho. E obviamente, essa cena merece, porque rolou uma luta sensacional entre a Liga e o Hades, cara, e vale a pena aqui, ó. Vai! No final, é claro que eles conseguiram derrotar o cara, né? Mandaram o Hades lá de volta, selaram o portal. Pra variar também, a Hipólita e a galera de Temmiceira voltaram ao normal, saíram lá do modo estátua da Xuxa. E pra variar, cara, a mãe da Diana simplesmente expulsou a sua filha de Temmiceira, né? Porque a Mulher Maravilha, ela quebrou, rompeu uma das regras principais que é justamente de não trazer homens pra ilha. E ela trouxe uma penca. Isso é um absurdo! Pois é, meu amigo, mais absurdo que isso. Só a pessoa que assiste esse vídeo até aqui não se inscreve, né? Não deixa a voadora no like, não ativa o sininho, não me segue lá no Insta, arroba lucasmgeek, né? Projeto Mundo Geek 400k. Isso que é absurdo. Só que aí o Superman e o Caçador de Marte, eles foram sugados e capturados por uma nave no espaço, né? Enquanto eles faziam uma operação. E simplesmente foram parar no planeta Arena do Bongu. Isso porque a galera, né, da Arena, eles estavam querendo lutas de verdade e não aquelas mela cueca que tava acontecendo ali, né? Dois qualquer se bolando pra lá e pra cá. Não, eles queriam um fight de verdade, pô. Eu quero entender melhor essa história. E o Caçador de Marte, ele até consegue fugir da Arena, só que infelizmente o Superman, ele foi pego e foi colocado pra lutar justamente contra o Draga, mano. Aí foi foda. E porradaria vai, vem entre o Superman e o Draga, né? Só que a galera da Arena não gostou nem um pouco do final, né? Já que o Clark, ele não executou o Draga, velho. Isso porque o Mangu, ele mandou o Superman matar o cara, né? Só que obviamente, né, a conduta do Clark que a gente não permitiu que ele fizesse isso. E sabe o que é que o Clark fez nesse momento? Ele chegou pro Mangu e fez isso aqui, ó. Venha você então, meu filho. Você tá falando demais. O maluco é brabo. E dá-lhe porradaria sensacional entre o Mangu, é Mongo, enfim, não sei como é que vocês pronunciam, eu sempre falei assim, contra o Superman, cara, que é um dos vilões mais clássicos do Azulão e simbora, vai. Só que o Superman, cara, ele prometeu pro Mangu que ele iria perder essa batalha pra ele, porque, caso contrário, o próprio Mangu iria destruir o planeta do Draga. E no final, né, a Mulher-Gavião consegue chegar a tempo e destrói a máquina que iria dizimar o planeta do Draga, né, cara? Deu tudo certo. Só que o Draga apareceu lá no final e disse que quem iria acabar com o Mangu agora ia ser ele. Já que o Mangu, né, ele simplesmente humilhou o coitado do Draga na frente do seu povo e quase destruiu o planeta do cara, né, mano? O coitado do Mangu lá no final ficou parecendo um saco de auguste. É, parece que é por aí mesmo. E aí, a Arezia, não é Arezia, enfim, eu sempre falei Arezia, mas aquela mina lá das Amazonas, ela fugiu e foi pra cidade realizar um assalto juntamente com o seu grupinho da Sociedade da Injustiça, né, que continha lá o Salomon Grundy, Safira e companhia. Só que durante a perseguição, né, que ela tava tendo combate, mas ela deixou, né, o seu cinto cair e foi aí que a galera descobriu que ela veio lá de ter Míscer. Isso aí é brincadeira, né? Então, a Mulher Gavião, ela foi até a Ilha das Amazonas, alertou a Rainha Hipólita, né, a respeito da Arezia, ou a Arezia, enfim, e com isso a gente descobriu que essa menina, ela simplesmente veio do mundo dos homens, já que a sua cidade natal, né, foi destruída e anos após ela foi parar nos braços da Hipólita, onde a mesma recebeu o treinamento típico de uma Amazona junto com a Diana, né, elas cresceram juntas. Só que ela fugiu, cara, justamente na etapa final do seu renascimento. E ela foi pra cidade, já que o seu grande objetivo era varrer os homens de lá e deixar as mulheres comandando essa bagaça. Era o grande plano, ó, mestre. Que treta, né, cara? Tratar desse assunto é sempre complicado, mas eu só lembro da Mulher Gavião falando a respeito. Eles não podem ser tão essenciais assim na sua vida. Não critique antes de experimentar, princesa. He he, boy. E aí ela lançou um gás, né, na metade dos homens da cidade que continha uma toxina muito forte, cara, e em geral foi afetado, né, o Superman, a Lanterna, o Ricardo Milos. E aí a Hipólita, ela saiu lá de Temícera, veio pra cá, pra cidade, e aí ela foi golpeada pelas costas, pela Safira, e aí brotou a Mulher Maravilha, a Mulher Gavião, e rolou uma porradaria sensacional, meu amigo. No final, é claro que a Liga da Justiça, eles conseguiram, né, um antídoto pra esse veneno malicioso, né, os homens se recuperaram, voltaram à saúde normal, só que no final, velho, a coitada da Arezia, ela descobriu que ela veio do mundo dos homens, o mundo dela caiu. Só que já era tarde demais, cara, porque o avião da Arezia explodiu junto com ela, né, após uma batalha insana com a Diana, e a coitada bateu as botas, como diria o nosso amigo Didi Mocó, e morreu. E morreu. E aí a gente tem agora um episódio que, apesar de ser bem diferente, mas pra mim, cara, sendo bem sincero, foi o mais fraquinho dessa primeira temporada, mas que por algum motivo eu tenho uma lembrança afetiva dele interessante, cara, que é o do Grêmio da Justiça, quem lembra? Porque de repente, né, a Liga foi parar no universo alternativo, onde o Grêmio da Justiça era a equipe que operava na cidade, né, e eles eram cópias exatas da Liga da Justiça, velho. Não, a Canário Negro aí foi sacanagem, velho, só colocaram a máscara nela e pronto, era outra, hein. Mas aí o Lanterna, né, ele descobriu que era tudo uma ilusão, que esse grupo era dos quadrinhos que ele lia enquanto criança, né, e que o Grêmio, na verdade, havia morrido há anos atrás, pra no final eles perceberem que quem causou toda essa ilusão foi justamente aquele molequinho lá, que parecia o riquinho, chamado Grey. Só que, na verdade, esse Grey, ele era tipo um alien cabeçudo, tá ligado? Super poderoso, que criou toda essa ilusão, né, fantasiosa, e eu tive pesadelos quando eu reassisti isso. Só que agora sim, meus amigos, agora a gente tem a introdução do Lex Luthor, brother. Vou cabeça de rolão, que pra mim foi disparado o melhor episódio da história da Liga da Justiça. Não, o Lex Luthor nessa animação, conviamos, né, que a dublagem dele foi muito comprometida, mano. O Lex parece um moleque que acabou de entrar na puberdade. Só que aí o Lex Luthor, né, ele tava tretando com a Liga da Justiça e no final o coitado foi parar lá no hospital, né, e com isso ele descobriu que ele contraiu uma doença inexistente, que foi justamente graças ao envenenamento da kriptonita que ele carregava durante anos, velho. E o doutor disse que essa doença do Lex não tinha cura e era terminal. Mas aí o Lex Luthor, ele foi preso, foi pra cadeia, mas é claro que ele não durou muito tempo lá dentro, até porque ele se uniu ao humanoide, né, que é aquele gorila que tem uma cabeção gigante, e eles conseguiram fugir de lá. E a partir de agora, meus amigos, o Cabeça de Rolão prometeu vingança pra Liga pelo que o Superman fez com ele, velho. Aí ele chamou lá o Salomão Grudy, Cobra Venenosa, Mulher Leopardo, recrutou geral pra poder caçar e dizimar a Liga da Justiça, principalmente o Superman, porque foi graças a ele e a kriptonita que ele ficou nesse estado, mano. E dá-lhe mais um aqui, ó. Vai! É claro que a Sociedade da Injustiça tomou uma surra inicial pra Liga da Justiça. O Lex Luthor, depois mesmo, né, reuniu a galera e ficou pé da vida, saiu xingando todo mundo, chamou a galera de incompetente, isso e aquilo, mas no final, adivinha quem foi que apareceu? É aquele cara que gosta de explodir hospitais, que gosta de ver o circo pegar fogo, fazer piadas de knock-knock com o Murray, exatamente o Coringa, velho, que tem a melhor risada da história do universo do Batman, é nessa animação aí. Cara, é incrível como a presença do Coringa, por mais breve que seja, até porque ele só apareceu em um episódio, basicamente, mas, velho, muda tudo, mano. Ele abrilhanta o episódio de uma forma inacreditável. Porque o episódio em si, como eu disse, né, além de ser meu favorito, mas, velho, ele é cheio de reviravoltas, cenas de ação, personagens icônicos, mas só o fato de o Coringa estar na cena, mano, deixa tudo mais interessante. Não, eu até peguei uma pipoca pra ver o Coringa. Pipoca, quer? Hum, bem, sobra mais, vamos. Que por falar em gorila, meus amigos, olha o que eu tenho aqui em mãos, ó. Perceberam que tava ali na minha estante o gorilão, o King Kong? Cara, isso daqui pode ser seu, mano. Essa estátua, ela pode ser sua, tá? Pode ser retirada diretamente do meu cenário e ir pra sua casa se você participar do nosso sorteio lá no Instagram. Então eu vou estar deixando as regras aí embaixo na descrição. É super simples, você vai ter que seguir poucos perfis e isso daqui vai ser seu, cara, olha essa estátua 3D, mano. Pesa quase um quilo isso daqui. Bonito, vai lá. Só que aí o Batman, né, no confronto que a Liga teve com a Sociedade da Injustiça, ele foi gravemente ferido. Só que aí depois ele ficou perda a vida com todo mundo, decidiu agir sozinho e se infiltrou lá dentro. Só que aí veio o Coringa por trás dele, deu uma chapulascaca e ele simplesmente ficou aprisionado pela Sociedade da Injustiça. Só que o Lex, né, ele plantou uma bomba na Torre de Vigia através do transmissor do Batman e, velho, eles simplesmente falharam novamente. O plano deu ruim, velho. Porque a Liga detectou a bomba e jogou o treco lá no espaço. Rapaz, o Lex Luthor nesse episódio aí ficou careca de tanto se irritar, velho. Só erro. Invente uma. E aí a galera deu tchau pro Lex Luthor, desistiu da Liga da Injustiça, até porque tudo que eles faziam dava errado. Porém, o Lex triplicou o pagamento de cada um e ainda pediu ao humanoide que não apenas curasse a sua doença, como também ele idealizasse, fizesse aquela armadura foderosa que a gente conhece no Lex Luthor, mano. Até isso rolou nesse episódio. Não, e a conversa que o Cobra Venenosa teve com o Superman foi interessante, ó. Arrear as minhas calças e bater no meu bumbum. E aí o Batman, né, ele até que conseguiu se comunicar telepaticamente com o caçador de macho, né, ele deu um jeito lá mesmo aprisionado e a mulher leopardo, mano, ela simplesmente foi despejada da sociedade da injustiça, deram um chute nela. Isso porque a galera achava que foi ela quem dedurou pra Liga em relação à torre, né, porque alguém havia feito isso. E aí o Lex foi até as câmeras de segurança e viu a mulher leopardo beijando o Batman, velho. Nessa cena daí, o Bruce Wayne mostrou porque que o dele é maior que o de todos. Não, beijar a mulher leopardo ele beija, agora a Diana e... Só que aí no final, né, o Bruce, ele fez um acordo com o humanoide que ele pagaria o dobro, né, do que o Lex havia pagado pra ele caso ele golpeasse o seu mestre, né, o seu líder pelas costas. E foi justamente o que ele fez, o gorilão traiu o movimento, velho. E no final, o Batman, ele tava só esperando o Coringa lá embaixo pra poder dar uma surra no palhaço. Mano, o Batman, ele foi o protagonista do melhor episódio da história da Liga da Justiça, velho. Como se já não bastasse o cara ser o meu personagem favorito e ainda pegou a mulher leopardo só comprovando a teoria de que ele pode ou não ser furry. Ele deu uma surra no Coringa, ele resolveu a parada pra Liga lá no final. Ele é completo, velho. Menos quando o assunto é pegar a Diana. Aí não. Cadê eu ter um senso de humor, cara? E que aí lembra daquele Demon Eitrigan, né, que eu falei horrores dele aqui já nos especiais, né, nos filmes da DC, inclusive, que novamente é só clicar nos cards aí em cima pra poder assistir que ficou muito bom. Mas o Jason Blodden, ele foi amaldiçoado há anos atrás e agora ele virou esse Demon aí chamado Eitrigan que quer a qualquer custo impedir a sua ex-amada Morgana de pôr as mãos na Pedra Filosofal. Que como todos nós bem sabemos, até porque a gente leu, a gente assistiu Harry Potter, é uma pedra que ele concede qualquer desejo. Só que aí o Merlin, ele escondeu a Pedra Filosofal e agora a Morgana tá atrás desse negócio pra poder colocar o seu filho no trono e lhe conceder tudo o que ele quiser. Filho da mamãe. Como diria o Flash e o Charlie Brown Jr., agora o bicho vai pegar. Agora o bicho vai pegar. E aí a Morgana apareceu, né, ela colocou umas ilusões lá na cabeça do John Jones, né, do Caçado de Marte, que fez com que ele revesse a sua família novamente. E aí o Batman se encontrou, né, com o Jason Blodden, vulgo Eitrigan e ele contou todo o beabá pro mocegão. E com isso, né, a Morgana e seu filho descobriram que a Pedra estava com um Playboy milionário, que era onde a Diana e o Flash foram investigar também, mano. E pra variar, o Flash sapecador de casadas, ataca novamente. Lembrando, é claro, né, que a Morgana, ela tinha o poder de sugar a juventude das pessoas e foi o que ela fez com o Playboy antes da Liga conseguir levar a Pedra pra torre. Só que o Caçado de Marte, ele foi persuadido pela Morgana, ele fugiu da Torre de Vigia com a Pedra Filosofal e iria levar pra Morgana, né, até porque ela prometeu restaurar a sua família e todo o planeta de Marte caso ele fizesse isso. Acredita. Já avisei que vai dar merda isso. E segue a sessão de tapas na cara, dessa vez foi a vez da Diana com o Eitrigan, ó. Chega! E quando o Caçador de Marte, meus amigos, ele tava prestes a entregar a Pedra Filosofal nas mãos da Morgana, aí surge o Eitrigan, aí surge a Liga da Justiça, Batman, Superman, Lanterna Verde, dá-lhe mais um, vai! Só que aí no final, né, o Eitrigan, ele convenceu o João Jones a não cair na tentação e o Marciano simplesmente quebrou a Pedra Filosofal na frente da Morgana, só que mesmo assim, ela prometeu retornar, será que ela vai? E com isso, né, um cara rico chamado Simon Stagg mostrou a um grupo de investidores imagens de um recente acidente industrial sofrido de uma de suas plataformas de petróleo. E ele disse que a solução perfeita pra isso seria justamente o Metamorf, que é um ser geneticamente mutado que seria capaz de sobreviver em várias condições OX, né, e ele tinha aprimorado essa sua teoria e só tava precisando de alguém pra poder testar esse negócio, né, uma cobaia. Só que os investidores, né, recusaram na hora, né, pô, você tá maluco? Você vai testar esse negócio em ser humano? Tá doido? Mas adivinha em quem que o Simon aplicou essa sua teoria? Justamente no Mason, né, que era um cara alto, bonitão, que trabalhava pra ele, era um de seus funcionários e que tava noivo secretamente da sua filha, velho. Bicho, o pai ficou com ciúmes da filha, é o pior cenário isso aí. E aí o Mason, depois dos experimentos, ficou parecendo lá o Michael Jackson, só que agora com poderes diversos e partiu pra cima que nem o bicho do Lanterna Verde, velho. Porque o Simon, né, aquele velho que parece o Alva, né, lá da animação do Super Choque, quem pegou a referência aí pegou. Ele disse que quem fez isso com ele, quem transformou ele nessa pessoa, foi justamente o Lanterna Verde, né, nosso amigo John Stuart, já que ele mostrou fotos da noiva dele beijando o Lanterna Verde, pra você ver que tudo gira em torno de mulher nesse negócio, né, gado, gado. Gado demais! E aí o Mason descobriu a verdade, foi atrás do seu chefe, aí acidentalmente o Simon acabou virando um monstrão geneticamente modificado também. E no final, junto com a Liga, o Mason conseguiu derrotar o Simon. E, velho, embora esse arco, né, do metamorfo seja um dos que eu menos gosto, como eu disse nessa primeira temporada, mas tudo isso, meus amigos, preparou o terreno pra ninguém mais, ninguém menos. Ele, que também é o dono desse canal, porque ele aparece mais aqui do que o Cheiro Nescau, que é o Vandal Savage. Esse cara é brabo. Hã? Porque o Savage, né, ele voltou no passado na Segunda Guerra Mundial e simplesmente congelou o Adolf e se tornou o novo Führer da Alemanha. E aí o Vandal, ele trouxe do futuro consigo a tecnologia e criou lá umas máquinas altamente futurísticas, né, pra Alemanha dos anos 40 e com isso eles conseguiram vencer os Estados Unidos na guerra. Ou seja, essa grande mudança na história fez com que o futuro fosse completamente diferente, né, porque anos após, a Liga da Justiça não existiria e o Bruce Wayne seria o líder de uma resistência de um mundo comandado pelo Vandal Savage. Rapaz, bateu uma saudade aqui agora do nosso especial do Justiça Jovem e a organização da luz. Depois eu é que sou louco. Mas tem os links aí nos cartas, tá? Só clicar depois aí que é importante. Só que o Flash, Gavião, Superman, Lanterna, Mulher Maravilha e o Marciano, eles não foram afetados pelo Savage nessa história porque quando ele viajou no tempo, essa turma tava sob proteção do Anel e do Lanterna, diferente do Batman que tava lá na Torre do Vigia e simplesmente sumiu. Só que mesmo assim a Liga, ela conseguiu viajar no tempo através de um buraco de nhoca, foi atrás do Vandal Savage pra poder corrigir essa perfuração na linha temporal que ele causou e aí eles lutaram contra os alemães. E aí rolou uma treta absurda, cara. Inclusive, a Diana se encontrou pela primeira vez com o Steve Travel, que foi o cara que destravou o romance da Mulher Maravilha. E os alemães, eles estavam atrás do Steve Travel justamente por conta do comunicador que ele pegou que horas depois viria a ser destruído. E aí o Lanterna se uniu à tropa dos Gaviões Negros, o Caçador de Marte que tava preso pelo Savage conseguiu fugir. Só que aí o Lanterna, velho, ele descobriu o CG secreto do Vandal Savage onde ele criava vários soldados e máquinas pra invadir a América. Já que esse era o grande objetivo do Vandal Savage, ele queria governar o mundo mudando o passado com a tecnologia do futuro. O miserável é o miserável. Impossível. É possível sim, meu amigo. Inclusive, rolou uma treta absurda lá no final, né? Porque o Lanterna, ele conseguiu se infiltrar no avião onde o Vandal Savage tava, rolou uma treta absurda envolvendo a liga. E no final, o avião do Savage que estava rumo à América simplesmente afundou junto com ele. E aí, será que ele morreu? Será que sobreviveu? E aí, o que vocês acham a respeito de teorias? E com isso, os alemães, eles recuaram, como manda o figurino, a gente já conhece. Os Estados Unidos venceram a guerra, só que mesmo assim, cara, os alemães não desistiram e disseram que eles teriam que continuar com a guerra. E adivinha quem que os alemães descongelaram? Ele que tava com a cabeça lá empedrada no freezer que o Vandal Savage deixou ele. Hum, olha o Adolfo. Já avisei que vai dar merda isso. E com isso, a liga, ela voltou pelo mesmo buraco de Mioca e lá estava a Torre de Vigia, o Batman, tudo voltou ao normal. Até abraço rolou entre o Superman e o Batman. Eu vivi pra ver isso. Não estou entendendo. E ao melhor estilo, Steve Rogers no final de Vingadores Ultimato. Steve Travel, já idoso, velho das pernas, se reencontra com a Diana após anos, cara. Após a Segunda Guerra Mundial, essa cena foi bem emocionante. Um ótimo final de primeira temporada de Liga da Justiça. Hello, my friends, Geek na voz. E finalmente, né, a pedidos de muitos aí no canal, temos a parte 2 e final da clássica Liga da Justiça, cara. Que é a animação favorita de heróis aqui do Tio Geek, pô. Não queremos perder o grande final. Foi nessa animação, por exemplo, que surgiu essa pérola. O meu é maior que o seu. Ou então essa daí. É o melhor desenho que já existiu, velho. Nossa história continua, né, quando o Brainiac atacou o Apocalipse e o próprio Darkseid, sem alternativa, foi até a Torre de Vigia pra pedir ajuda ao Superman e à Liga da Justiça. Pois é, meus amigos, eu, você, todos nós, vivemos pra ver o Darkseid pedindo ajuda do Superman. Inacreditável. O que você quer? Apesar de odiar admitir, preciso de sua ajuda. Só que aí, né, surpreendentemente, o Superman chegou pra Liga, chegou pra nós telespectadores e disse o seguinte, meu irmão, por mim, morre todo mundo em Apocalipse. Tô nem aí. Porém, o Darkseid, né, ele observa que Brainiac não vai parar em Apocalipse, mano. Ele vai fazer a farra em tudo que é tipo de planeta. Já que, como a própria Liga, ela sabe, né, o verdadeiro objetivo de Brainiac é digitalizar todas as informações de todos os planetas e, em seguida, destruí-los. Isso daí é coisa de gente que não bate bem, coisa de maluco. Coisa de maluco pra mim. Não, que por falar nisso, convenhamos, né, maluco mesmo é quem assiste esse vídeo e não deixa a voadora no like aí embaixo. Eu não consigo entender um especial desse e não ter like, não dá. Isso porque o Darkseid, né, ele quebrou o tratado dele com o líder da nova Gênesis e, com isso, o cara ameaçou o Darkseid que, se caso ele fizesse isso novamente, a sentença seria fatal, velho. Ó, que peninha do Darkseid, né, eu tô do lado do Superman nessa aí, pra mim explode todo mundo em Apocalipse. Acho que vou chorar. E aí a Liga concorda, eles vão ajudar o Darkseid, a Mulher Maravilha e o Batman mesmo, né, eles vão até a nova Gênesis e se deparam com o Orion e o Forageador, né, que é aquele bicho fofinho da terceira temporada de Justiça Jovem. Que, inclusive, Justiça Jovem, tá, pra quem não sabe, eu já fiz um especial completo sobre as três temporadas, pois é, a terceira que não tem na Netflix, mas eu já trouxe aqui pro especial, ó, link aí nos cards depois. E, por fim, o Superman e o Darkseid cooperam juntos, né, lutam juntos contra o Brainiac. E por um breve momento, cara, o Darkseid, ele conseguiu disparar uma arma de energia no Brainiac, então os escudos da máquina do Brainiac, né, elas caíram, e isso permitiu, né, com que o exército de Kalibat destruísse o dispositivo que tava tentando absorver os bancos de dados de Apocalipse, cara. E aí, agora você me pergunta, e aí, Geek, finalmente, né, dilaceraram esse Darkseid, por fim, acabou essa história, Superman e ele juntos, e acabou, mataram o Brainiac? Não, não matou, não. O Brainiac simplesmente zarpou de lá e foi pro seu próprio esteroide, ele tem um esteroide com a cara dele toda moldada, velho. E a liga, cara, até que eles conseguiram dilacerar o Brainiac, conseguiram derrotar esse cara, né, só que aí surgiram vários outros Brainiacs, né, com a inteligência artificial dele, e o Darkseid golpeou a liga pelas costas, velho. Já que o Darkseid, ele tinha feito um outro trato, só que com o Brainiac, né, que era o seguinte, meu amigo, eu te entrego o Superman, que é o que você realmente quer, e em troca você poupa Apocalipse. Ajuda! Porque o Brainiac, né, ele chegou a dizer que ele atingiu o ápice, né, o topo da sua linha evolutiva, e a partir daí, ele teria que contar com a ajuda do último kriptoniano vivo. Por isso que ele queria o Superman, queria coletar o material genético dele e colocar nele. Você nem pense nisso! Mas aí o Darkseid, ele traiu também o Brainiac, né, colocou a caixa materna safada dele e fez com que o Brainiac o obedecesse, velho. Meu irmão, é tanto plot twist já nesse início de segunda temporada que eu vou começar a chamar a Liga da Justiça de Dark. É, tá bom. E não tem um óleo, né, que é a Mulher Maravilha e o Batman, encontraram ele lá na Nova Gênesis? Então, a gente acabou descobrindo aqui que ele, na verdade, é o filho do Darkseid. E aí o bichão vai até a Nova Gênesis pro ataque, luta contra o seu filho, engana ele, é claro, e no final, o Superman quase arrancou a cabeça do Darkseid de puro ódio, velho. Não, se não fosse o Batman ali naquela hora pra conter o Homem de Aço, o Darkseid ia virar sucata de nicho, meu amigo. Mas mesmo assim, se embora pro primeiro, faz. E embora o asteroide, ele tenha explodido no final, né, a Liga tenha conseguido realizar a sua missão, só que mesmo assim, cara, lá no final, o Superman, ele não garantiu que nem o Darkseid e nem o Brainiac estavam mortos, velho. Será? Cara, que ótimo início de segunda temporada, não tinha como começar melhor, né, porque além deles terem introduzidos, né, o Darkseid e o Brainiac, dois dos vilões mais clássicos da DC, mas os caras, velho, no início, simplesmente plantaram sementes que só vão ser resolvidas lá na Liga da Justiça Sem Limites, que é a terceira, quarta e quinta temporada. Cara, o roteiro dessa animação é disparado, além do traço também, que é muito bonito e tal, mas o roteiro, mano, o jeito como eles amarram todos os arcos é sensacional, o tio Geek é que gosta. E com isso, né, o Lex Luthor, ele tava dodói após um fight com a Liga, ele foi até o seu ex-funcionário, Dr. Ivo, atrás de ajudas médicas. Só que chegando lá, mano, o Dr. Ivo havia falecido, porém ele deixou a sua criação de vida, que era o Amazon, que era aquele androide, né, o amarelão, que aqui ele ainda tá cinza, que simplesmente copiava os poderes de qualquer pessoa. Ele é muito apelão, mano, mas é coisa de maluco também criar esse robô aí, viu? Coisa de maluco pra mim. E com isso, é claro que o Lex Luthor, ele tirou proveito do Amazon, né, porque ele cuidou do robôzão como se fosse o seu filho, e o mesmo foi atrás da Liga da Justiça pra poder exterminar essa galera, velho. Já que o Lex Luthor, né, ele chegou pro Amazon e disse que a única coisa que o impedia de dominar o mundo e, consequentemente, passar esse trono pro Amazon era justamente a Liga da Justiça, meu amigo. Aqui onde eu moro em Tuberá, isso daí se chama Baratino do Caú. E aí o Amazon, meus amigos, ele foi até o centro da cidade, tretou com toda a Liga da Justiça e simplesmente roubou o poder do Superman no final. Grande Era. Que Era, nos ajude! E se tem Amazon no episódio, tem like, cara, porque sempre que esse sujeito aparece é sinônimo de episódio sensacional, né, porque toda essa relação que eles trazem, né, de homem-máquina, esses questionamentos, realmente, quando o Amazon dá as caras, é sempre um episódio muito fora da curva, cara, e também é um dos meus favoritos. Só que o Dr. Ivo, né, antes de falecer, ele plantou um dispositivo na cabeça do Amazon de destruição caso ele se rebele, mano. E o Lex até tentou usar isso contra o Amazon quando o Android copiou os poderes do Caçado de Marte, né, porque ele conseguiu ler a mente do Lex Luthor, percebeu que ele tava mentindo esse tempo todo, foi uma gritaria da zorra. Só que mesmo assim, meus amigos, o Lex Luthor, ele apertou aquele botãozinho lá e isso daí aconteceu, ó. É claro que o Amazon se regenerou, afinal, esse é um dos poderes do Caçado de Marte, né, que ele pegou, e pra variar, ele deu um trato no Lex Luthor, velho. E com isso, o Amazon se transformou em amarelo e voou pro espaço pra ficar junto com os deusas, né, que é o lugar onde ele pertence. E quem lembra do Doutor Destino? E não, não tô falando o Rei de Lativeria, e sim o cara que parece o Caveira do He-Man. Eu entendi a referência. Não tô brincando, é o dado desse mesmo, cara, porque o John Dean, né, ele era um presidiário que submeteu a um experimento durante uma fuga e agora ele podia simplesmente invadir o sonho das pessoas e usar versões deturpadas desses sonhos pra poder realizar qualquer crime, velho. O cara, ele é tipo um Fred Krueger da vida, tá ligado? Você não pode dormir, não pode cochilar, que ele invade o seu sonho e faz o pesadelo, meu amigo. Mas aí ele fez isso com sua ex-mulher, né, que tava dormindo com o cara, e posteriormente com a Liga da Justiça. Não pode dormir, cara. Quer um conselho? O Superman te ensina aí, ó. Toma isso aí, ó. Então o Flash, né, ficou parado no tempo, o Superman ficou fora de si, a galera não reconheceu o Lanterna, até que o Caçador de Marte, que não foi afetado pelo Doutor Destino, começou a libertar um por um dos seus pesadelos até que o Batman foi lá e deu um socão na cara do Caveira, velho. Não, cena vai e vem, e o melhor momento foi o Superman tomando o menorzinho lá. E não tem o Vandal Savas, né, que a gente viu na temporada anterior que ele havia batido as botas? Então, o cara tá de volta, só que dessa vez ele se passou pelo neto do Vandal Savas, né, que aqui ele se chama Vandal Savas de Terceiro. Só que o Savas, né, ele iria se casar com a princesa, né, de um lugar muito importante por conta do seu pai, né, que continha aí um enorme poder político e militar, e ele queria esse poder. E o Vandal Savas, né, que a gente conhece, ele vive aí desde o início dos tempos, ele queria realizar esse feito, né, já que seu grande sonho é conquistar a Terra, ele vive pra isso. É, agora tudo faz sentido, até mesmo pra mim. Só que aí, quando ele chegou pra Diana, ele disse que, na verdade, ele era o neto do Vandal Savas, que a gente conhece, só que, mano, eles são idênticos, velho, nem tem como dar desculpa aí. Não, esse daí é o famoso copia, mas não faz igual. Até o Batman dançou com a Diana de tão bizarro que foi isso aí. Batman, nós não terminamos a nossa dança. Eu não sei do que está falando. Mas aí eles acabaram se casando de forma arranjada, né, a Diana que ficou amiguinha lá da princesa foi detida pelo Savas, e ainda por cima o cara envenenou o pai da princesa pra que ela se tornasse a rainha de Káznian, e ele príncipe, pra que assim ele possa ter um controle político e militar bem maior, velho. Sendo que o Vandal Savas, ele estava atrás do condutor de massa, né, que era uma arma muito poderosa de atração, que poderia simplesmente pegar um asteroide e mandar pra onde ele quisesse, mano. Porque com isso, ele teria total controle de todas as nações do mundo. Aí, ó, pra quem diz que mulher é interesseira, tome Vandal Savas. É mesmo? No final, a Liga conseguiu invadir a nave do Savas, acabou com seus soldados, e mesmo com o míssil, né, que eles dispararam na cara do Vandal, o Savas conseguiu sobreviver, mas infelizmente foi preso. Quer dizer, infelizmente não, felizmente ele foi detido, né, mas o cara, ele é imortal, mano, ele nunca vai morrer, entendeu? Que inclusive a gente vai ver isso em alguns episódios mais pra frente, mas o cara vai ficar aí pra sempre, entendeu? Ele vive desde a era PT Jordan. Não sei. Não, mas a melhor cena desse episódio foi a Diana saindo com garotos de programa. Ixi, rapaz. Olha o que eu encontrei. Brindes de festa. Legal. E com isso a gente tem aquele episódio da Tropa dos Lanternas também, que eu particularmente não curto muito, cara. E olha que o Jon Stewart nessa animação é um dos meus personagens favoritos, mas esse arco em si eu não acho interessante. Porque aí apareceu o Kilowog, né, pediu ajuda pro Jon pra resgatar outros membros da Tropa dos Lanternas, né, que tava nas mãos do Déspero. E aí a gente descobriu também que a antiga paixão do Jon, né, a Katman Tui, estava entre os prisioneiros, aí eles se encontram, se beijam, aí a Mulher-Gavião faz bico, e aí o Jon acaba se esbarrando com esse Déspero, né, consegue lutar com ele, mas aí ele perde, aí chama a ajuda da Liga da Justiça, no final eles conseguem vencer. Cara, sinceramente, eu já vi arcos da Tropa dos Lanternas mais interessantes do que esse daqui, velho. É mais ou menos. Não, mas a melhor parte desse episódio foi o Mulher-Gavião dando uma senhora tapa lá na raba do Lanterna. Agora volta pra lá. Agora sim, meus amigos, uma coisa a gente tem que combinar, né, porque a diversidade abordada nessa animação, ainda mais pra uma coisa que saiu no início dos anos 2000, é sensacional, cara, porque além do Lanterna ser o Jon Stewart, lembremos da Mulher-Gavião, já que nessa animação ela substituiu o Aquaman, né, pra que então a formação inicial da Liga tivessem duas integrantes femininas. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Mas partindo agora pra outra linha alternativa, né, o Superman apareceu batendo boca com o presidente Lex Luthor, né, sobre o livre-arbítrio e o fato do homem de aço nunca ter coragem pra fazer o que deve ser feito. E o Superman simplesmente se cansou do lero-lero de todos esses anos aturando o Lex Luthor e fez isso daí que você vai ver agora. Eu já gostei de ser um herói, mas se esse é o resultado, eu já estou cansado. Lembrando, é claro, que tudo isso se passa em uma outra realidade, uma outra linha alternativa. E aí, com isso, dois anos se passaram e a Terra simplesmente se tornou um lugar completamente diferente, velho. Porque o Superman e os seus cinco companheiros de equipe restantes, né, são agora os governantes do planeta, ou popularmente conhecidos como os Lordes da Justiça. Ou seja, nessa realidade, a Liga, eles são os vilões, cara, e não os mocinhos como a gente conhece, sendo que nessa linha também o Flash, ele morreu. E por falar nisso, eu já fiz um especial sobre a Liga da Justiça Sem Limites e lá, o questão, o personagem, ele revive esse caso do Superman e do Lex Luthor. Já fica, deixa aqui também, link nos cards aí depois pra quem quiser assistir. Liga da Justiça Sem Limites tem especial aqui também, pô, tem sobretudo aqui. Tem dormido melhor agora? Você sabe que sim. E aí os Lordes, eles apareceram na nossa linha temporal da Liga e pediram ajuda pra rapaziada, mano, na maior cara de pau, né, porque eles vieram com um papinho de que as linhas temporais estavam se colidindo e eles iriam precisar de ajuda. Mas tudo isso era uma cilada, mano, porque eles chegaram aqui, prenderam a nossa Liga da Justiça e simplesmente dominaram a Terra, né, quiseram fazer isso. Ou seja, eles se passaram pelos nossos heróis, cara, pela nossa Liga, né, só que agora com uniformes completamente diferentes, só que aí do nada brotou Apocalipse pra tentar dominar a Terra também. Quem, quem é você? Eu sou o Douglas. Ou seja, cara, os Lordes da Justiça, eles vieram até a nossa linha temporal pra se passar pela Liga da Justiça e dominar a Terra. Só que o que eles não contavam é que brotou um asteroide no meio da Terra e lá estava Apocalipse também querendo dominar a Terra. meu amigo, esse episódio foi sensacional e isso daí merece um... Mas aí o Flash, né, ele conseguiu se desprender lá das algemas, né, onde ele estava preso juntamente com os seus outros amigos, ele conseguiu também livrar a Liga da Justiça, aí eles foram até o Asilo Arkham buscar informações e do nada o Coringa era o recepcionista. E aí rolou uma treta, obviamente, né, apareceram os Supermans robôs que eles deixaram de emergência, só que quando eles voltaram pra realidade original, né, graças ao Batman dos Lordes que deu aquela ajudinha, simplesmente aconteceu algo sensacional e inacreditável, cara. O Lex Luthor e o Superman cooperaram juntos porque o Lex trouxe, né, uma arma que ele construiu, que ele produziu, que inibia os poderes do Superman do Lorde da Justiça e simplesmente acabou com o cara, mano. E aí esse episódio foi muito bom porque a Liga da Justiça lutou contra as suas outras versões, mano. Tipo, era um sonho de qualquer criança, é isso. É verdade. Cara, como se já não bastasse esse conceito do multiverso de linhas temporais que é uma coisa que a DC sabe trabalhar muito bem, né, principalmente com o Flashpoint, mas, mano, os caras simplesmente colocaram a Liga pra lutar contra eles mesmo, vai dizer que isso não é sensacional. Eles conseguiram derrotar os Lordes, é claro, e pra variar, o Lex Luthor disse que a partir de agora ele iria se aventurar na política. Ou seja, esse também é outro arco que a gente só vai ver se desenrolar lá em Liga da Justiça sem limites, que é inclusive no episódio aqui o Superman treta com o Shazam, que é sensacional, ó, links aí nos cards que eu já fiz vídeo sobre isso. Estive pensando em política. Cara, de quem vai aprontar? Só que aí, uma equipe de operações especiais americanas, né, eles estavam rastreando um criminoso quando, de repente, eles se depararam com um diamante negro. E não, não é o Chocolat, que inclusive é o meu favorito, se um dia você me encontrar na rua, em algum evento, quiser me dar algum presente, me dê diamante negro, porque é o melhor e só a minha opinião importa. Aí é desse jeito e é porque... Mas, cara, esse diamante da DC reza a lenda que caso alguém tocasse nele, meu amigo, você seria possuído pelos espíritos vingativos e o objetivo, meu amigo, é destruir a humanidade. Só que como o ser humano é um bicho muito curioso, né, o cara que tava lá, ele simplesmente meteu a mão no diamante, foi possuído lá pelos espíritos e o Mofi, que é aquele velhinho fajuto muito sincero, lembremos que é o último guardião vivo da pedra, né, toda a sua linhagem já foi embora. E aí, com isso, não teve outra, meus amigos, caos total, mano, ele levou esse negócio pra cidade, esse espírito lá pro centro. O quê? Eu não sei do que vocês estão falando. Que por falar em caos total, é o que vai acontecer aqui nesse canal, caso você não se inscreva e ative o sininho aí embaixo, pô, o projeto Mundo Geek 400k tá todo uma pô, meus amigos, bora ajudar aí. Lembrando, é claro, que os vídeos aqui no canal saem todas as terças e quintas às 18 horas e também já deixem embaixo as sugestões dos próximos especiais. Eu vejo vocês comentando muito bem 10, Dragon Ball, o X-Men dos anos 90, o Homem-Aranha dos anos 90, a continuação do Ultimate Spider-Man, os Vingadores Unidos, você comenta bastante aí. Certo, chega de conversa. E aí, a Diana foi possuída pela Cobra Vingativa, depois foi a vez do Lanterna, só que quando a Mulher-Gavião partiu o Cristal, vários resquícios pegaram na liga e o Flash foi o único que não foi afetado, bro. Ou seja, meus amigos, pra variar, o Flash, mais uma vez, teria que salvar o mundo, teria que salvar a Liga da Justiça, porque enquanto tudo isso rolava, o tempo passando, a cidade inteira, o mundo, já tava sendo completamente dominada pelos espíritos vingativos. É aí que a diversão começa. Só que esses espíritos, meus amigos, eles têm um ponto fraco que é a luz, mano. Eles são muito sensíveis. E foi justamente o que o Flash fez, né? Ele expôs a Liga a uma luz de 300 watts e eles voltaram ao normal. E aí, no final, através de uma espécie de buraco de minhoca, o Flash conseguiu correr até o sol e mandou um gerador lá que livraria aquela mancha que tava tapando o sol. Tudo bem que o Flash da série da CW, o Barry Allen, ele faz muita merda, mas nessa animação da Liga aqui, eu já perdi as contas de quantas vezes ele salvou o mundo, velho. O maluco é brabo. E por falar no Flash, cara, esse episódio em específico, ele criticou bastante o poder que os super-heróis exercem na sociedade, né? Porque o Flash, nesse app, ele começou a ganhar dinheiro em cima de sua imagem, né? Se vendeu pra alguns comerciais, algumas marcas. E aí, a galera começou a notar, né? Programas de TV começaram a criticar, a galera em massa desceu o pau no Flash. Ou seja, essa coisa de você lucrar em cima de super-heróis, meu amigo, não é uma coisa que The Boys inventou, não, tá? Ó, desde o início dos anos 2000, a Liga, o desenho já tocava nesse assunto. Uau! Só que o Aquaman, olha só, ele retornou e dessa vez pra pedir uma ajudinha ao Salomão Groody, mano. Pobre. Eu não sei vocês, mas eu sou fã do Salomão Groody, cara. Ele é o único vilão, junto com o Lex, que eu simpatizo um pouco. E o Coringa também, porque o Coringa é foda, mas o Salomão, ele é tadinho, né? Eu sinto pena dele. Mas o Aquaman, ele levou o Salomão até o Senhor Destino, e não confunda um com o Doutor e sim Senhor, já que o Destino, ele queria a ajuda do Groody pra poder impedir que as criaturas chamadas de Os Antigos despertassem, cara. Ou seja, cara, o Destino, ele queria selar o portal pra que Os Antigos nunca mais retornassem, mas pra isso, ele iria precisar da ajuda do Salomão Groody. E é aí que a gente tem o background desse personagem inacreditável, cara. Porque a gente descobriu, né, que o Groody, ele era um dos mafiosos das antigas e que acabou sendo morto. Mas aí ele foi jogado num poço, né, que continha uma magia africana e aí décadas depois ele renasceu, né, um morto vivo. Tô falando, cara, além de simpatizar com o cara, ele ainda tem uma origem sensacional, velho. Ah, agora eu entendi. E quando o Salomão, meus amigos, ele descobriu, ele se tocou de que ele já teve uma alma um dia, a partir de agora era justamente esse o trato que ele tinha com o Destino. O Destino chegou pro Groody e disse o seguinte, meu amigo, se você me ajudar, eu vou te dar a sua alma de volta. Mas aí a Liga apareceu, tretou com Aquamena e o Groody, mas no final deu muito ruim, cara. Porque eles foram até o reino, né, pra poder acabar com isso de uma vez e o Groody foi atrás da sua alma. E aí chega a Mulher Gavião, meus amigos, sedenta de vingança, né, pelo que os antigos fizeram com o seu antigo povo, né, os tanagarianos e simplesmente explodiu o cérebro do bichão, cara, que era o chefe deles, que era Ketulo, se eu não me engano o nome, não, Ketulo é Lovecraft, né, mas enfim. Você parece burro! Aí agora você pensa, né, pô, caso resolvido, né, todos felizes da vida. Cara, na verdade não, mano, porque o Salomão Groody não resistiu aos ataques do Ketulo e bateu as botas. Quer dizer, morreu não, porque a gente sabe que ele vai retornar na Liga da Justiça Sem Limites, né, que inclusive vai ter uma cena que é de chorar lá na Sem Limites. Mas essa relação, cara, que o Grunde estabeleceu com o Mulher Gavião lá no final, que a coitada chegou até a chorar, foi inacreditável e vai perdurar até o final dessa temporada. Basicamente, sim. E quem aí tava com saudade da Liga da Injustiça? Aquela mesma lá comandada pelo Lex Luthor? Então, agora acontece que eles mudaram um pouco de nome, né, mas Liga da Injustiça, é Sociedade Secreta. Porque o Gorilla Groz, né, dessa vez sem a ajuda do Lex Luthor, durante vários meses ele estudou os movimentos da Liga e viu que era a hora perfeita pra montar o seu novo time e acabar com esses heróis, cara. Então colou a nevasca, a giganta, o sombra, o homem de barro, o que mais, o Grod também, que era o líder, mó galera, velho. Por que não pensei nisso? E do outro lado, né, a Liga tava treinando e o Superman simplesmente pistolou geral, né, porque ele disse que era mais forte que geral e que eles não iriam aguentar os poderes dele durante o treino. Rapaz, como diria o Batman, nessa cena daí o Superman, ele mandou um o meu é maior que o seu. E aí a Liga da Justiça e a Sociedade Secreta se encontraram mesmo assim, rolou tabef pra tudo que é lado, rolou treta e no final a Liga simplesmente se desfez, cara. Porque o Superman, ele chegou lá na Torre de Vigia e disse que se ele não tivesse que cobrir todo o mundo da Liga da Justiça, se ele tivesse sozinho, ele teria vencido a Sociedade Secreta. E aí todo mundo pistolou de uma vez, cara. Caçador de Marte, Lanterna, geral, saiu. Ou seja, o Groz, ele conseguiu o que ele queria, mano, o objetivo completo que era explorar as fragilidades psicológicas da Liga e usar isso contra eles pra poder separar a galera e prender eles depois. Como diria o Lex Luthor, macaco, eu gostei do seu estilo. Macaco, eu gostei do seu estilo. Só que aí no final, Caçador de Marte, ele se passou pelo cara de barro e desenterrou seus amigos da Liga. E agora sim, meus amigos, estádio lotado, plateia vibrando, de um lado, Sociedade Secreta contra a Liga da Justiça, cara. Esse sim merece um FAD. É claro que no final, a Liga da Justiça acabou derrotando a Sociedade Secreta, o Gorila ficou lá na gaiola comendo banana e sem estilo. Mas finalmente agora, a gente teve o arco da morte do Superman, cara. Morte e retorno ao mesmo tempo, que pra mim é a minha favorita do Homem de Aço. Porque um grupo de super vilões, entre eles o Homem Brinquedo, que de homem não tem nada, ameaçaram se vingar do Superman e começaram a atacar Metrópolis. Então a Liga da Justiça chegou, eles estavam conseguindo resolver essa parada numa boa, cada um pegou um dos vilões, só que a arma, meus amigos, que o brinquedo desenvolveu, aquele feixe de luz maldito, simplesmente foi de encontro com o Superman. E adivinhem? Sim, o Clark bateu as botas, morreu. Cara, a minha reação foi a mesma que a da galera. E aí rolou o icônico funeral do Superman, geral chorando, enquanto o Batman não aceitava a perda do seu amigo e continuava investigando se ele realmente tinha morrido, cara. O engraçado foi a Diana chamando o Bruce pra ir pro enterro e ele, não, tô ocupado. Mesmo assim, não acha que deveria comparecer? Pra quê? Tô muito ocupado. Só que aí do nada, meus amigos, na torre de vigia, através da sua moto, chega ninguém mais, ninguém menos do que um lobo pra tentar substituir o Superman na liga. Cara, eu vivi pra ver o maioral na liga. Lobo esse, tá bom deixar claro, já falei isso inúmeras vezes, mas é um dos meus personagens favoritos da DC, mano. Quem não teve oportunidade de ler os quadrinhos e quem tem mais de 18 anos, leia que é muito bom. Quando tem um lobo no time, quem precisa do Superman? Porém, é claro que o Clark, ele não havia falecido e sim foi parar no futuro, cara, milhares de anos depois. E adivinha quem que tava lá junto com ele? Exatamente, mano, aquele que vive desde o início dos tempos e que presenciou o surgimento da Rainha Elizabeth. Nada mais, nada menos do que Peter, Wanda Savas, esse cara daí é mito, mano. Ele tem toda a razão. E finalmente a gente viu o Superman como deve, né, cara, de barba e cabelo grande. Ô, Zack Snyder, não é difícil de fazer, mano. Mas acontece, né, que a máquina do brinquedo levou o Superman pro futuro e lá o Wanda Savas simplesmente matou todos da Liga restando apenas ele na Terra em ruínas, velho. E por incrível que pareça, o Wanda Savas explicou tudo pro Superman e ainda chamou o cara pra um jantar, velho. Outra cena inacreditável que a gente viu. Está com fome. Só que o Wanda Savas eventualmente, né, quando ele se deparou com o Superman no futuro, é claro que ele se arrependeu do que ele fez. Afinal, só restou ele lá, mano, já que ele é imortal, já que ele destruiu a Liga, mas pra que viver no mundo sozinho? Então o cara consertou a sua máquina do tempo e enviou o Superman de volta. Sendo que ele disse pro Clark impedir o Salvagem em todas as ocasiões que ele pudesse, né? Afinal, se ele não conseguisse fazer isso, o Salvagem um dia, mano, iria simplesmente destruir o mundo. E aí o Superman retornou, né, lá do céu vindo até a Terra, aí a galera começou a chorar, Diana se emocionou, o Flash também saiu lágrimas. Flash? Caiu alguma coisa no meu olho. Será que foi um cisco? Cara, a cena do retorno do Superman é quase como uma representação divina, velho, porque a gente elogia bastante o roteiro aqui, o traço da animação e tudo mais, só que as cenas, cara, as composições e principalmente a trilha sonora dessa animação é sensacional. Aproveitando a deixa também e tal, já fiz um especial sobre os filmes animados da DC, né, aquele universozinho deles e lá eu citei A Morte e o Retorno do Superman, que é sensacional, o link aí nos cards. Certo, chega de conversa. E finalmente, meus amigos, o maior vilão da história da DC Comics recebeu um episódio dedicado somente pra ele, né, velho, porque lá na primeira temporada ele apareceu, né, junto com a Liga da Injustiça e agora, mano, why so serious? O Coringa juntamente com a Arlequina simplesmente plantaram 25 bombas na cidade e sobrou pra Liga desarmar, sendo que o tempo pra isso era 30 minutos, velho. Cara, eu não sei vocês, mas revendo esse episódio deu uma agonia, mano, o tempo passando assim na tela, 20, 10 minutos e 5, aí, meu Deus, desarmar logo isso. Que vacilo. E pra piorar, né, o Coringa mandou seu esquadrão pra atrapalhar ainda mais a Liga, né, sendo que entre eles temos a Ass, quem lembra dessa personagem? Ass é essa que apareceu no último episódio da Liga da Justiça Sem Limites, né, que é o do Batman do Futuro, lá do Terry McGinnis e que foi bem emocionante, velho. Chega de melodrama. E aí você me pergunta, né, sim, Geek, por que que o Coringa fez tudo isso? Por que que ele plantou essas bombas? Meu amigo. Alguns homens só querem ver do circo pegar fogo. Só que no final, cara, uma bomba explodiu junto com o Jonah e com o Lanterna e por um breve momento ele de fato havia morrido, né, mas aí a Mulher Gavião foi lá e reviveu o cara com a machadada. No final das contas, é claro que a Liga conseguiu achar e desarmar todas as 25 bombas, porém, o nosso príncipe palhaço do crime Coringa, ele tinha um aso na manga. Que beleza, ficou ó. O Coringa usou a personagem da Ass pra manipular e criar ilusões na mente de todos que estavam assistindo a TV, né, e isso incluía Mas aí o Batman foi esperto, gibrou o palhaço, usou o inibidor, trouxe o aso de volta e fez com que a menina desse uma lição no príncipe palhaço do crime. Aí eu cheguei a citar aqui o primeiro beijo entre a Mulher Gavião e o Lanterna, que foi quase que poético, rolou. E aí a gente tem agora um episódio, né, de aquecimento pra Season Finale, que foi aquele do Natal, quem lembra, porque ele é muito descartável, mas é bem fofinho também, onde a Liga aproveitou pra ficar com a família, né, nenhuma ameaça, nenhum super vilões, aí fez a alegria da molecada, o caçador de marcha reflexível, porém agora sim o bicho vai pegar, velho. Isso porque os Tanagarianos, né, que é o povo da Mulher Gavião, eles simplesmente chegaram na Terra e revelaram que a Chayera tava trabalhando infiltrada durante anos. Meu amigo, que treta, cara. E não só isso, né, como também os Gordonianos, raça superior, né, muito poderosa e rival dos Tanagarianos, estavam prestes a varrer o planeta Terra e eles queriam ajudar. Já que segundo os Tanagarianos, né, nós, seres humanos, habitantes do planeta Terra, a gente não conseguiu evoluir no quesito tecnologia e, meu amigo, se os Gordonianos chegassem aqui, a gente ia cair numa jabirosca. Tudo isso? Não, e detalhe pra cara de Chibiu do Lanterna Verde quando ele viu a Mulher Gavião beijando o Comandante Talak, né, que era o prometido a ela. Foi impagável isso aí. Afinal. Então a Liga aceitou o pedido, acolheu os Tanagarianos, mas é claro que isso era uma cilada, mano, porque eles mentiram, velho, não tem Gordonianos nenhum e se os próprios Tanagarianos queriam tomar a Terra. Aí os Tanagarianos simplesmente derrubaram todos os membros da Liga da Justiça, iniciaram o seu plano de invasão e no final a Mulher Gavião deu um soco na cara do John Stuart, nosso amado Lanterna Verde, e se revelou como parte desse plano. Tava tudo esquematizado, nem Judas traiu tanto. Meus parabéns. E aí nos foi revelado que os Tanagarianos eles estavam construindo um desvio interespacial que iria destruir a Terra pra poder atingir os Gordonianos. É por isso que eles estavam no planeta Terra, meus amigos, por isso que eles vadiram. Não tem esse papo de crise, de que a gente não tem técnico, não, eles queriam usar a Terra pra Tanagar viver. E aí a Liga se disfarçou de cidadãos comuns, revelaram suas identidades, que é uma cena bem icônica, inclusive, e por fim nós temos o momento mais aguardado dessa animação, tenho certeza que você esperou por isso aí. E no final, meus amigos, completamente arrependida do que ela fez, a Mulher Gavião chega na Bate Caverna, que é onde a galera da Liga estavam reunidos em segredo, e simplesmente revelou todo o plano dos Tanagarianos e entregou, velho. Ou seja, é claro que a Chayera ela estava arrependida, porém a Liga não aceitou isso de graça, não acolheu ela novamente. Só que os Tanagarianos eles plantaram o GPS na Mulher Gavião e agora sim eles iriam que nem uns bichos atrás da Liga, lá na Bate Caverna. A Mulher Gavião ela conseguiu ser X-9 em dose dupla, traiu a Liga, traiu os Tanagarianos, aí pior que isso só maratonando a série Ragnarok da Netflix, que é muito ruim. Não concordo com você. E aí eles vão até a Bate Caverna, treto com a galera, aí depois a Liga vai até a base deles, aí rola outra treta absurda, o Batman mesmo, ele volta a ter o comando da Torre de Vigia e seria justamente através da Torre de Vigia que o Batman iria destruir aquela máquina interespacial que os Tanagarianos estavam construindo, para poder atingir lá os Gordanianos. Esse é o plano dele. Peraí, eu não gostei nada disso não, hein? Cara, o Batman teria que se sacrificar e jogar a Torre de Vigia para poder destruir aquela máquina, né? Então o Mocegão largou o Flash e o Lanterna e se lançou com a Torre. E quando a Torre estava quase colidindo, quase batendo lá embaixo, foi esse que surge o Superman, salva o Bruce Wayne e sai de lá, cara. A Torre de Vigia foi espatifada, destruída, mas no final eles conseguiram resolver a parada. Congratulations! 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 Os Tanagarianos foram varridos da terra e por fim a Mulher-Gavião pediu demissão da Liga da Justiça, né? Mesmo a Liga aceitando de volta. E no final, né? A Mulher-Gavião em um papo muito sincero com o John Stewart disse que ela amava ele e zarpou. Foi embora. E assim termina a Liga da Justiça primeira e segunda temporada e começa o Liga Sem Limites, que é a terceira. É genial. É? Tô impressionado. Ou seja, agora sim a gente tem o recomeço da Liga que é justamente o Sem Limites, né? Que inclusive já disse um milhão de vezes tem especial aqui no Mundo Geek, cara. Uhul! Cá, sou eu, Geek, com a árdua missão de em um único vídeo contar a história completa do clássico desenho Liga da Justiça Sem Limites. Esse dia chegou, cara! Batman, velho, o que é que você tem a dizer sobre isso, sobre esse momento? Fala pra gente! O meu é maior que o seu. Tá, mas também não precisa ofender, né? Então já larga, Valdora, no like no início do vídeo pra poder ajudar porque esse vídeo deu um puta trabalho pra fazer e simbora ver a história completa em ordem cronológica do clássico Liga da Justiça Sem Limites. Toca a aberturazinha e a guitarrinha, né? Nossa história começa após os eventos da segunda temporada onde a mulher gavião traiu a Liga da Justiça no ataque dos tanagarianos. Não, e agora você deve estar me perguntando o que, né? Pô, Geek, como assim? Continuação. Você tá maluco? Tá cheirando Nescau? Pois é, meus amigos, ao contrário do que a maioria imagina, mas a Liga da Justiça Sem Limites ela não é uma animação à parte em si uma continuação do clássico Liga da Justiça que teve duas temporadas se vocês sabiam disso aí. Só que na animação anterior o número de integrantes da Liga era extremamente reduzido, né? Basicamente só os principais ali, né? Os membros fundadores que nesse caso é o Flash o Batman, o Superman Mulher Maravilha o Marciano o Lanterna que mais a Mulher Gavião também que foi um baita destaque. Porém, como essa animação clássica ela fez muito sucesso na época é claro que a senhora Cartoon Network encomendou novas temporadas só que dessa vez eles vieram com Liga da Justiça Sem Limites porque os caras de fato não tiveram limites na hora de adicionar novos heróis foi uma penca, cara foi mais de 50. Mas somos tantos que é até difícil não, eles não são da Liga. Então no primeiro episódio da Liga Sem Limites após a invasão tanagariana a Liga expande traz uma cacetada de heróis como eu disse e entre eles temos um dos principais secundários que é o Arqueiro Verde só que o Arqueiro meus amigos ele sempre foi conhecido como um herói do povo e não o tipo de pessoa que vai até o espaço com o Superman lutar contra ameaças intergalácticas tá ligado? Não, ele é um cara urbano ali que tá ajudando a galera rapaziada a vizinhança do dia a dia só que aí depois de uma missão contra uma máquina assassina movida a poder radioativo lá na China ele muda de ideia entra pra Liga e ainda de quebra cai no encanto da belíssima da charmosa meu Deus do céu minha crush maravilhosa canário negro deusa do Egito ai meu Deus do céu como é bonita cara minha vida era muito difícil porque eu gostava e odiava o Arqueiro Verde ao mesmo tempo porque ele é foda ele é um dos melhores personagens dessa animação um dos mais pedidos inclusive só que ele pegava minha crush como é que fica minha situação Batman o que você tem a dizer sobre isso me ajuda hoje não e aí a partir do segundo episódio é que as coisas começam a ficar interessantes porque nele o Superman estava fazendo aniversário completando mais zona de vida e a Mulher Maravilha juntamente com o Batman decidem surpreendê-lo com o presente e o Batman dá o que de presente pro Homem de Aço dá um cheque cheio de dinheiro pra você ver depois vocês ficam reclamando que o Ben Affleck I am rich eu sou rico é tá aí eu sou rico só que o Mongu vilão clássico ele também decide deixar um presentinho pro Homem de Aço que era nada mais nada menos do que uma planta maligna que fazia o Superman viver o seu grande sonho ou seja ele e sua família em Krypton e só com esse episódio meus amigos eu acho que a gente já pode tirar aqui as conclusões de que essa se não for a melhor é uma das melhores adaptações fora dos quadrinhos que a Liga da Justiça já recebeu ótimo roteiro momentos muito emocionantes como na cena em que o Superman se abaixa diante do seu filho de mentira e diz pra ele que ele não é real nossa mas aí é claro a Mulher Maravilha e o Batman conseguem salvar o Superman e derrotam o Mongu o Superman meu amigo nossa tá puto da vida ele lancha o Mongu na porrada não é esse Superman que eu quero ver no cinema meu irmão não é aquela vergonha de bigode falso isso exato e a partir de agora meus amigos a gente percebe que a estrutura dos episódios em Sin Limites vai ser basicamente a mesma que a da anterior então eles vão ter um grande vilão a cada episódio os famosos vilões semanais e aí eles vão lá derrotam essa grande ameaça só que ao mesmo tempo eles também vão plantando sementes inserindo elementos até culminar no grande evento na batalha final que é justamente o vilão Lex Luthor junto com o Brainiac que quem já assistiu tá ligado cara só consigo lembrar do Flash espancando o Brainiac aquela cena foi foda demais continuando aqui na nossa linha cronológica temos o terceiro episódio que com certeza foi um do e se não o mais engraçado da Liga Sem Limites cara eu lembro quando eu morava lá no interior em Tuberá eu chegava do colégio almoçando eu ria eu rachava o bico com esse episódio cara que é a Liga versão criança nossa porque o Mordred o filho mimado e pintelho da bruxa Morgana passa rasteira na própria mãe e usa o artefato encontrado por sua mamis pra poder lançar todos os adultos em uma dimensão paralela incluindo os medalhões da Liga com exceção é claro da Mulher Gavião que ainda estava desaparecida nessa altura do campeonato por conta dos eventos lá da temporada anterior né no Tanagareana então a Morgana oferece a solução pra Liga que era transformar os medalhões em uma versão infantil pra que eles pudessem enfrentar o Mordred e vencê-lo em seu próprio jogo meus amigos a trama desse episódio como um todo e o roteiro também não é lá essas coisas é revendo agora depois de 10 anos que eu vi a Liga da Justiça Sem Limites eu percebo que esse episódio em relação ao roteiro é bem fraco só que velho tem muitos momentos bem marcantes a Mulher Maravilha apaixonadinha pelo Batman o Lanterna Verde versão geek de óculos meu irmão a Mulher Maravilha dando em cima do Batman aí você pegou o geek de jeito aqui meu irmão e avançando na nossa linha cronológica vamos pra esse episódio que ficou marcado pelo vacilão que é o Batman vocês vão entender porque nele o Monsegão e a Mulher Maravilha descobrem que a assaltante que eles estavam vigiando é a Feiticeira Circe inimiga clássica aí da Mulher Maravilha só que aí a Diana ela acaba sendo vencida e transformada em uma porquinha rosada de braceletes que foi uma coisa mais fofa engraçada e cabe é claro ao Batman encontrar uma forma de salvá-la sim geek mas pera como assim o vacilão do Batman o que você quis dizer com isso é porque ele não salvou a Mulher Maravilha não meus amigos é claro que ele salvou no final eles sempre dão um jeito de derrotar o vilão mas a Mulher Maravilha simplesmente se atiçou de cima do Batman cara chamou ele pra sair e ele recusou ele no que mano como é que você dispensa a Diana nada de namoros pro Batman atrapalha as suas inculcações meu irmão não né agora o mais engraçado é que a Mulher é o pardo aí você dá uns pega né agora quando é a Mulher Maravilha o que você tem que dizer sobre isso o meu é maior que o seu mas por incrível que pareça meus amigos o Batman rejeitando a Mulher Maravilha nem foi o maior destaque desse episódio porque o Bruce Wayne simplesmente canta uma música romântica pra poder salvar a Diana meu Deus meus amigos tem duas cenas nessa animação da Liga C Demits que eu nunca vou esquecer desde criança eu não esqueço primeiro é o Brainiac sendo espancado pelo Flash que foi a melhor cena e segundo é o Batman cantando brother quando isso aconteceu? avançando na nossa trama e na nossa linha cronológica temos esse episódio que com certeza é um dos mais importantes que é o sétimo cara se liga aí porque na trama os três coadjuvantes mais importantes e mais legais também da animação que são a Supergirl o Arqueiro Verde e o Questão eles investigam os sonhos perturbadores da Supergirl só que eles descobrem que a Cadmus criou um clone muito mais apelão da Supergirl chamado Galatea enquanto ela se recuperava de sua luta contra o Superman na Terra apesar desse não ter sido mais um daqueles episódios mega empolgantes do C Demits cheio de ação cheio de moa foi um episódio um pouco mais morno mas ele foi muito importante cara porque eles introduziram o Professor Hamilton que é um cara que guarda muitos segredos em relação a Cadmus e também é claro o clone da Supergirl a Galatea que essa menina ela vai aparecer lá no futuro da série na quarta temporada na luta final ou seja meus amigos esse foi um dos primeiros episódios a mostrar as primeiras peças do plano maior que iria culminar no final da temporada cara no Brainiac não foi aqui que a tiração de Nescau começou meu amigo pesadão ah e vocês se lembram do Android Amazon aquele mesmo lá que copiava os poderes da Liga e quase derrotou a galera então cara ele tá de volta à Terra mais especificamente em rota de colisão com o Lex Luthor e com isso a nossa linha cronológica avança aí muito que inclusive o Lex Luthor na Liga Sem Limites é claro que ia culminar lá no final da transformação dele junto com o Brenner que são os dois grandes vilões dessa história mas velho o Lex Luthor inicialmente ele tentou passar essa imagem de um cara que agora tá regenerado e que tenta fazer o bem pra população ele tá até se candidatando a presidência dos Estados Unidos só que aí é que tá assilada né meus amigos Lex Luthor querendo o bem do povo são duas coisas que não combinam o golpe tá aí cai quem quer abre o olho só que aí a trama se desenrola geral tomou uma surra pro Amazon que foi sensacional inclusive afinal ele era um dos mais poderosos naquele momento até que o Lex Luthor consegue derrotar o cara pelo fato dele ter propósitos na vida exatamente porque como o Amazon ele andou por todo o espaço o tempo recolhendo todo tipo de informação e conhecimento o Android descobre que ele não tem mais propósito na vida ele já sabe tudo fecha tudo cara esse com certeza foi um dos episódios mais filosóficos da Liga Sem Limites cara o discurso final do Amazon faz você dar uma refletida né peraí pra onde vou evoluir? qual o meu objetivo? eu tenho que saber? diga-me! rapaz se eu fosse esse Android tivesse todo o conhecimento e sabedoria do mundo que é o caso dele a primeira coisa que eu ia fazer é abrir a maior rede de varejos do mundo mas até agora meus amigos eu tava sentindo falta de um personagem bem querido cara pô simplesmente o meu favorito que é o Flash cadê esse cara? cadê o Ali? não porque a trama tava avançando a linha cronológica também já tava lá pro sétimo episódio e nada do Flash brother cadê o cara que conseguiu sair com a Mulher Gavião e a Mulher Maravilha ao mesmo tempo ele é foda é o meu favorito então o Flash apareceu nesse episódio o Amazon deu as caras e pra fechar com chave de ouro a Mulher Gavião também decidiu dar um alô pra gente nesse episódio olha ela aí que tava desaparecida desde a temporada anterior aí vocês lembram da Cadmus que é aquela organização que fez o clone da Supergirl muito apelona então ela tá de volta e com isso a gente avança e muito na nossa linha cronológica aqui eles estão de volta só que dessa vez com a sua mais nova equipe os Ultman que era um grupo de heróis populares que estavam tentando tomar o posto da Liga em relação a opinião pública e gravem essa equipe gravem esse nome Ultman porque eles vão ser extremamente importantes pra luta final cara pra o desfecho da nossa linha cronológica aqui eu tô falando ainda tem muita cheiração de Nescau só que eles descobrem que na verdade os Ultman são resultados de um experimento do governo na criação de super humanos e que eles têm pouco tempo de vida e aí eles tretam com a Liga da Justiça e destaque pra uma cena bem emblemática cara porque essa foi a primeira vez que eu vi um Tiranossauro nadando contra o Superman tem demência? e foi nesse episódio também que o Batman soltou o seu seu clássico bordão né o meu é maior que o seu peraí o meu é maior que o seu meus amigos duas observaçõezinhas aqui extremamente importantes sobre esse episódio primeiro foi Amanda Waller exatamente aquela bereza braba lá do do Suicide Squad já que aqui ela está à frente da Operação da Cadmus juntamente com o Lex Luthor que a gente vai descobrir mais pra frente e segundo que é o Superman meus amigos porque nessa animação ficou claro que o Homem de Aço ele não é um ser invencível pelo contrário ele está muito frágil cara ele mais apanha do que bate aqui avançando na nossa linha cronológica temos esse que é mais um daqueles episódios que se destacam por apresentarem mais peças no nosso quebra-cabeça da animação que vai culminar lá no final é claro só que em relação a trama em si do episódio é aquela coisa genérica que a gente conhece de quadrinhos de heróis então tem um artefato helenígena e somente a Liga da Justiça é capaz de salvar o mundo a gente já sabe porém duas observações sobre esse episódio primeiro é a aparição do General Elling que mais tarde iria se transformar nesse monstrão graças ao turno do super soldado e segundo que foi em relação ao átomo porque chegou um momento no episódio onde ele teve que salvar a galera e ele teve que encolher e entrar dentro dos seios dos pétulos da Mulher Maravilha eu juro pra vocês meus amigos é outra lembrança que eu tenho quando eu era criança eu assisti esse episódio e exatamente nesse momento a minha mãe passou em frente a TV eu não tô zoando eu tive que fingir demência avançando aqui na nossa linha cronológica temos esse episódio que marca o retorno definitivo ou graças a Deus da Mulher Gavião que foi um dos destaques e um dos melhores personagens desse desenho e na trama do episódio o Salomão Groody aquele gigantão que lembra é possuído por uma entidade e somente a massa o bastão da Mulher Gavião era capaz de resolver o problema e aí no final do episódio ela vai lá e elimina nossa o Groody teve uma morte e eu e a fila anda pro Lanterna Verde caso vocês não se lembrem porque ele teve relacionamento com a Mulher Gavião só que aí como ela deu chá de sumiço agora ele tá com a gata lá a Vixen fila anda e por fim chegamos na nossa season finale os dois últimos episódios resumidamente que é o do Cronos que lembra desse brother ele que roubou o cinto de utilidades do Batman inventou uma forma de viajar no tempo e saiu dando rolê por aí e tudo isso por quê? porque ele não aguentava mais a sua mulher casamento é um negócio complicado e aí o Batman Mulher Maravilha e o Lanterna eles viajam pelo tempo atrás do Cronos até que eles se esbarram no futuro e sim é nesse episódio da terceira temporada que aparece o super choque do futuro e não só isso o Terry McGinnis vulgo Batman do futuro que a galera ama ele aparece nesse episódio como também o velho Bruce que tem uma conversinha com a sua versão mais jovem que é sensacional mas é claro a gente já sabe a Liga da Justiça é uma animação eles tem que derrotar o vilão e é o que acontece eles conseguem derrubar o Cronos e voltam juntamente com o cara para a linha temporal original meus amigos vamos lá de cara eu já adianto para vocês que foi uma baita experiência rever essa animação até porque era uma das minhas favoritas quando eu era criança juntamente com o super choque se vocês quiserem também eu posso fazer sobre o super choque aqui o especial mas analisando hoje com outra mentalidade apesar dessa primeira temporada que na verdade é a terceira da Liga Sem Limites não ter introduzido o grande antagonista o grande vilão dessa saga que é o Brainiac juntamente com o Lex Luthor mas foi uma temporada onde eles plantaram sementes eles largaram ali alguns elementos em episódios soltos então a gente tem a Calimus tem a Amanda Wallet tem o clone da Supergirl tem os Ultramans são elementos e personagens que como a gente vai ver ainda aqui nesse especial na próxima temporada eles vão ser extremamente importantes para a reta final da nossa linha cronológica que é justamente o Brainiac tentando tomando o surra do flash nunca na vida de vocês queiram ter espinha é uma desgraça estou tomando rocutan e você tem que passar essa merda é ruim demais olha o meu lábio fica todo rachado o primeiro episódio da quarta temporada já começa muito bem aqui para o geek a qual eu vos falo porque a musa a deusa canário negro decide ajudar seu antigo mestre Pantera a abandonar um circuito de lutas entre meta-humanos e o destaque desse episódio é claro fica para o arqueiro verde que entre os secundários acredito eu que é o personagem mais legal entre os fãs que simplesmente tem uma trocação mano nossa a cena final a luta dele com o Pantera é uma das melhores da Liga Se Limites com certeza então a quarta temporada começou daquele jeito meu moleque um episódio mais simples sem a grandiosidade dos que encerraram a temporada passada mas é claro que a coisa vai aumentando o bicho vai pegar porque no segundo episódio meus amigos nos é apresentado ela a bondosa a carinhosa a fofa aquela que a gente tem vontade de abraçar apertar as bochechinhas a vovó bondade cara olha ela aí na trama a vovó bondade ela exige que o senhor milagre vá até a apocalipse e resgate o calibar das mãos de seu inimigo que é o Virmum Vundabar com que ela guerreia pela ocupação do poder deixado pelo desaparecimento do Darkseid vovó fofa uma ova meu amigo é essa a ver é desgraçada também nesse episódio você magoou a vovó e por que que esse episódio é um dos mais importantes da Liga Se Limites meus amigos porque foi a primeira vez que o nome do Darkseid foi citado nessa animação e Darkseid esse que pra quem não sabe vai ser o grande vilão da última temporada da Liga da Justiça Se Limites porém como eu disse esse especial vai ser somente sobre a saga do Brainiac e o Lex Luthor se vocês quiserem eu posso continuar e trazer a saga do Darkseid que também é enorme é gigante não dá pra trazer um vídeo só é verdade aí agora sim meus amigos basicamente todas as peças que foram plantadas na temporada anterior aparece nesse terceiro episódio que é justamente o do Apocalipse mano olha ele aí porque o monstro ele é libertado de ser o confinamento no Cadmus tendo como prioridade máxima caçar e matar o Superman já que foi através do DNA do Homem de Aço que a Cadmus criou o Apocalipse e no meio de tudo isso a Liga ainda investiga as ações do Cadmus que vê o grupo da Liga como um potencial ameaça a ser combatida mano eles viam a Liga da Justiça como vilões esse com certeza foi o primeiro de vários episódios sérios que a gente vai ver na Liga Sem Limites né porque aqui além do debate entre o governo e a Liga ele também ficou marcado por dois grandes momentos a primeira que foi a luta épica entre o Superman e o Apocalipse que aí sim foi um negócio digno entendeu respeitoso e não aquela merda lá o negócio bagunçado escuro que foi o BVS já avisei que vai dar merda isso e segundo que foi a cena do Batman salvando o dia como sempre levando um dos jatos da Liga pra interceptar o míssil cara nossa ele ficou todo ferrado lá no final mas foi foda e tem mais meus amigos é claro essa quarta temporada como eu disse pra mim foi a melhor cara e avançando aqui na nossa linha cronológica temos simplesmente o episódio que eu acho que muitos não lembram que é o do Suicide Squad mano olha a galera aí quer dizer a galera não né a Lerkin não tá aqui o Coringa também não tá aqui porque eles estavam na outra animação do Batman que tava passando ao mesmo tempo então eles não marcam presença aqui mas pô o Deadshot tá aqui o Capitão Boomerang e aí avançando na nossa linha cronológica o quinto episódio também não é lá tão importante já que ele é basicamente uma sequência do roubo do capítulo anterior do Suicide Squad o sexto episódio também não tem grandes importâncias já que a única finalidade dele é acertar os casais da Liga olha só que nesse caso seria o personagem do Questão que é aquele brother lá que não ter rosto juntamente com a personagem da Caçadora e também o Arqueiro Verde né com a minha deusa Canário Negro eu odeio o Arqueiro mas eu amo ele também boa ideia e por fim meus amigos chegamos nesse episódio cara que é um dos meus favoritos da Liga e que velho com certeza eu acho que tem não acho que não porque a cena do Brainy aqui com o Flash é melhor mas velho o Shazam contra o Superman nossa foi um pecado o Capitão Marvel só ter aparecido em um episódio no Sin Limits porque ele é muito foda na trama a gente vê a desconfiança do Superman com esse novato vulgo Shazam e também mostra o Lex Luthor e seus sempre questionáveis planos afinal é o Lex Luthor porque a essa altura o Lex Luthor ele pretendia criar uma série de casas populares para os carentes em prol da sua campanha presidencial eu disse o golpe tá aí o Lex Luthor bonzinho querendo ajudar o povo a população e ainda por cima se candidatando a presidência tem golpe aí por outro lado o Shazam sempre dá o benefício da dúvida e é mais otimista em relação ao Lex Luthor do que o Superman só que eles descobrem que tem uma bomba que está prestes a destruir a cidade e o que é que eles fazem? exatamente eles destroem a cidade quem escreveu o roteiro desse episódio obviamente tirou muito nesse caso mas o Zack Snyder deve ter gostado isso é destruição de cidade é com ele e finalmente chegamos na reta final da quarta temporada que é a saga do Brainyck e o Lex Luthor meus amigos os quatro últimos episódios são sensacionais porque a gente percebe que as investigações do personagem do questão em relação ao Cadmus o levam a descobrir o segredo por trás do financiamento do projeto ou seja eu falei eu disse teve cilada e o Lex Luthor usou sua campanha presidencial como fachada para encobrir suas operações monetárias com o único objetivo de repetir a linha temporal que originou o universo dos Lordes da Justiça e levar a uma guerra capaz de destruir o universo eu disse cilada é meus amigos revendo essa animação 10 anos depois de quando eu era criança a gente percebe que é mais um vilão que no final quer destruir o universo e a gente já viu isso um milhão de vezes só que a gente é criança a gente não liga para essas coisas a gente está lá isso é o que importa só que aí o Questão ele tem acesso aos dados do multiverso olha só que interessante quem lembra e percebe que na outra linha temporal o Superman mata o Lex Luthor e a fim de evitar que isso acontecesse o próprio Questão ele tenta apagar o carecão do Lex Luthor usando uma gravata pois é você vai para cima do Lex Luthor em modo full apelão com uma gravata é claro que você vai tomar uma surra é nesse episódio também que o Clark Kent e a Louise Lane eles vão ter um momentinho em particular rapaz eu estou dizendo essa animação não é para criança só tem putaria isso aí eu vou fazer um vídeo sobre isso e já que estamos de folga nós poderíamos até o talo e aí depois que o Superman resgata o Questão da Cadmus Amanda Waller eu disse olha ela aí ela ia ser muito importante começa a desconfiar das intenções do Lex Luthor porque nessa altura do campeonato eles estavam trabalhando junto na Cadmus ela toma remotamente o controle do canhão da Torre da Liga disparando meus amigos um tiro que destrói completamente a sede da Cadmus no Novo México causando um estrago de proporções monumentais na cidade aquela cena cara ver a devastação a cidade essa foi uma das cenas mais chocantes dessa animação e com isso ela forçou o governo a agir contra a Liga enquanto a própria Amanda Waller despertava o clone da Supergirl e o Zootman eu disse pra vocês olha eles aí eles são extremamente importantes e marcantes nessa animação e aí enquanto o bicho pegava lá na torre com a Galatea que é o clone da Supergirl e o Zootman descendo o cacete na Liga os próprios membros fundadores da Liga decidem assumir a responsabilidade pelo laser que devastou a cidade com exceção do Batman porque ele vai direto a fonte dos problemas que é quem? a Cadmus eu tô falando ele é o cara mais sensato que existe porque lá Bruce Wayne vulgo Batman vulgo Mossegão ele simplesmente revela pra Amanda Waller toda a pilantragem todos os planos toda a verdade por trás do Lex Luthor que é o que? Rufius então eu já falei né é o Brainiac mas fui forçado a isto Brainiac Brainiac é esse que tem vivido como uma simbiose com o Lex Luthor durante anos e lhe concedeu uma força sobre-humana da qual nem mesmo o próprio Luthor sabia que era capaz e quando o Lex Luthor e o Brainiac se tornam um só meus amigos nossa senhora mas começa simplesmente a melhor cena da história dessa animação chamada Liga da Justiça que é a briga entre o Brainiac e a Galo nossa é muito bom cara eles tentam Superman se arrisca Marciano Batman Mulher Maravilha Lanterna mas somente um homem é capaz de resolver os nossos problemas meus amigos somente um velocista é capaz de salvar a Terra Wally West eu te amo vou ser o melhor pessoal assim hoje eu sou fã do Batman ficou meio que claro mas nessa animação quando eu era criança o Flash era o meu herói favorito cara e ele é foda demais o Flash simplesmente vibra seu corpo a uma velocidade absurda conseguindo desmontar o Brainiac barra Lex Luthor nossa que foda não mas pelo menos a gente tem que dar um braço a torcer né a gente tem que admitir que o Lex lutou até o fim nossa foi bem bosta o Flash deu 7 voltas e meia na Terra meus amigos em 1 segundo com a força de impacto de uma massa infinita nossa velho ele é o melhor personagem dessa animação brother e ainda mais a dublagem dele casou perfeitamente com esse Flash fumo farrão ficou maravilhoso cara ele é o melhor personagem se você discorda foda-se também porque eu sou igual arqueiro verde não me lembro de pedir a sua opinião arqueiro e aí no meio do discurso do Clark anunciando o fim da liga vem o arqueiro verde e diz nada nina não meu amigo se vocês vão embora beleza pode ir mas a gente aqui continua o serviço vocês nem dormem vocês ficam o dia inteiro mamando o ovo do Zeca Splinter velho mas como eu disse inicialmente a Liga da Justiça Sem Limites foi uma animação pensada para ter ao total 4 temporadas que é justamente essa saga do Lex Luthor com Brainiac tanto é que o último episódio definitivo da quarta temporada intitulado Epílogo mostra o Terry McGinnis olha ali de volta que é o Batman do futuro aprendendo mais sobre o seu passado e a influência da Cadmus no seu nascimento que esse episódio muitos dizem que é o melhor da Liga Sem Limites para mim está no top 3 ele realmente é muito emocionante mas melhor que o último do Flash lá não é não porém como eu também disse essa animação fez muito sucesso assim como a anterior que foram as duas primeiras temporadas e a Cartoon Network besta nem nada encomendou mais uma temporada de Liga da Justiça Sem Limites que é justamente a saga do Darkseid que é o que está aí agora em BVS porém como eu disse esse especial é somente sobre Brainiac e Lex Luthor se vocês quiserem é só comentar aí embaixo que o próximo vídeo vai ser a saga do Darkseid aqui no canal mas vamos parar aqui de Bad Vibes porque esse vídeo já começou meio para baixo e bora falar de coisa boa que é a saga do Darkseid a tão pedida e quinta e última temporada da Liga da Justiça Sem Limites esse especial foi um dos melhores que eu já fiz aqui no canal solta a abertura clássica da Liga aí eu fingindo que eu sei tocar guitarra claramente eu sou um animal muito grande para poder tocar guitarra um dia maravilhoso após eventos da temporada anterior onde o Lex Luthor possuído pelo Braini que foi jantado pelo Flash na melhor cena dessa animação e se você discorda de mim provavelmente você está errado mas para a surpresa de zero pessoas o Lex ele consegue fugir da polícia porém o Luthor ele é resgatado por uma equipe de super vilões que o levam para uma sede secreta em um pântano e é lá onde nós conhecemos ele cara simplesmente o homem macaco que não tem alma e nem coração e o Gorilla Grody nele fala que a sua nova sociedade secreta era na verdade uma cooperação repleta de vilões com um único objetivo se protegerem da Liga da Justiça né porque aparentemente nesse desenho todo mundo odeia a Liga né devia ser o contrário mas o governo odeia a Liga a população em determinado momento odeia a Liga os vilões odeiam a Liga e o Lex obviamente ele era um player caro no mercado ele não topa participar de início dessa sociedade secreta do Grody só que aí o Gorilão ele apela e mostra para o Lex simplesmente um dos últimos fragmentos que sobraram dos destroços do Brainiac cara da temporada anterior da parte 1 e é claro que o Lex topou calma na careca dele brilhou quando ele viu aquele pedacinho lá macaco eu gostei do seu estilo e o Luthor juntamente com alguns minions eles vão até uma parte da ilha buscar uma lança lá para o Gorila só que é claro eles acabam se esbarrando com a Liga especificamente Gavião Negro Flash e a Fogo vocês lembram? a Fogo cara pelo amor de Deus personagem brasileira na Liga da Justiça é claro que vocês lembram a Fogo Fogo essa que o Flash era doido para dar uns pega e o foda é a mina se jogando em cima do Flash e o Flash recuando rapaz que é isso Flash é isso que eu estou vendo você que disse lá na temporada anterior que saiu com duas meninas e uma à noite é isso é o que? não disse uma palavra a viagem toda hein? só que quando o Luthor ele volta com a lança o Grodd diz que isso foi apenas um teste e que a verdadeira tarefa do Lex estava prestes a acontecer nossa que sacana e seguindo a nossa linha cronológica aqui temos esse que além de ser um dos episódios mais importantes para a nossa linha como um todo mas ele também ao mesmo tempo é um dos meus favoritos até porque envolve uma das melhores personagens dessa animação porque enquanto a Liga eles estavam lutando contra um bando de criminosos qualquer lá na cidade eis que surge aparece Carter Hall eterno gavião negro e chega para a Chayera e diz que precisa da ajuda dela para poder desvendar simplesmente uma lâmina tanagariana que ele havia descoberto lâmina essa que foi um dos últimos objetos deixados na terra após o arco dos tanagarianos nessa animação que se vocês quiserem também eu posso fazer um especial somente sobre as duas primeiras temporadas da Liga que fala justamente sobre isso na verdade não só sobre as duas primeiras temporadas porque para quem não sabe a Liga Sem Limites começa da terceira e vai até a quinta mas também tem as outras que fazem parte desse universo da DC tem o Batman do futuro tem a animação lá do Superman que também é sensacional tem as outras também paralelas como Super Shock X-Men Evolution que vocês pedem X-Men não faz parte obviamente da DC mas vocês vivem pedindo aí então comentem embaixo quais as próximas animações ou então séries marcantes que vocês gostariam que eu fizesse aqui um especial X-Men o Super Shock Avatar Lenda de Enk que vocês pedem bastante então comentários aí embaixo e aí o Carter Hall naquele momento ele chama a Chayera a Gavião Negro para um encontro e a gente já percebe que deu bom esse negócio aí rapaz mas também como é que não tem como resistir a Chayera é foda senti falta do vestido não sentiu e aí no dia seguinte chegando na tumba o Carter finalmente se apresenta como Gavião Negro para a Chayera e diz que ela e a Mina são simplesmente almas reencarnadas dos amantes tanagarianos que ficaram presos no Egito há milênios e eram adorados como deuses pelo povo e aí eles são atacados por um par de sombras misteriosas que guardem essas sombras que elas vão ser importantes ainda para esse vídeo as cenas de lutas desse episódio como um todo são sensacionais e no final Gavião Negro diz que não importa quanto tempo dure ele sempre vai esperar pela Chayera isso daí pra mim de onde eu venho se chama gadis e nada pai o Carter Hall ele tem que aprender a não cegar do combate malar que disse não para a Mulher Maravilha o nosso solteirão maluco nunca mais vou deixar chamar em você de solteirão maluco e uma coisa meus amigos que a gente já nota de cara nesses episódios iniciais da quinta e última temporada da Liga Sem Limites é que a linha cronológica pelo menos em relações de temporadas anteriores ela é muito mais linear porque enquanto nas outras eles davam espaço cediam episódios para personagens um pouco mais secundários e histórias paralelas como a do Gladiador Dourado da Supergirl o Castão também que foi um baita destaque mas que são personagens B da DC mas já nessa quinta e última temporada a saga do Darkseid é uma porrada atrás do outro é um episódio que conversa com o outro e isso pra mim é sensacional mandou bem agora já o quarto episódio meus amigos preparem os lenços porque ele foi extremamente importante para essa história para a linha cronológica porque marca simplesmente a despedida o fim de um dos personagens mais queridos dessa animação e dos fãs como um todo que é o Caçador de Marte o Ajax mano ele sai da torre ele abandona a galera porque na torre da Liga a Diana vôo Mulher Maravilha ela estava se preparando para poder participar de uma cúpula sobre o aquecimento global em nome de Temes Kera e o Arqueiro Verde até pergunta para a Diana se ela está namorando né pô Batman você está vacilando comigo brother esse é o seu momento de brilhar está linda Diana namorando? quem me dera olha solida e a Diana ela até tenta convencer o Caçador de Marte a ir com ela até essa cúpula e interagir mais também com nós meros mortais porque até então o cara passou quase dois anos inteiros da vida na torre de vigia como monitor e quase não interagiu com mais ninguém além da Liga só que mesmo assim o Caçador de Marte ele insiste em ficar até porque ele é muito importante ali para a vigia para o controle da torre da Liga né ele está certo por um lado mas também errado por outro e a gente vai esmiuçar ainda mais aqui e aí lá no quartel general da sociedade secreta o homem macaco sem alma e nem coração convoca a rapaziada vilanesca para uma nova missão resgatar o corpo de um antigo guerreiro viking e tudo isso para quê? para o grande plano do Gorila Grodd que ele ainda não revelou para a galera que está um mistério um suspense ainda nessa temporada mas que depois a gente ia descobrir que é um dos planos mais ridículos que eu já vi na minha vida vocês vão entender o Gorila Grodd ele está cheirando muito da escala velho não é possível aí rola a maior treta lá na cúpula onde a Diana estava a legião do mal sociedade secreta enfim aparece aí a Diana se lasca toda ela sozinha é envenenada toma uma surra mas adivinha quem saiu da torre quem saiu da toca da liga para poder ajudar a Diana juntamente com o arqueiro verde exatamente a Jax caçador de Marte marciano Jon Jones bicho verde ele caçador de Marte esse vale ressaltar aqui que ele deu uma parecida ali no Snyder Cut e fez a gente implorar por uma continuação mas enfim já é assunto para outro vídeo aí se vocês quiserem que eu comente sobre o Snyder é só lançar nos comentários aí o arqueiro como eu disse ele dá um help eles conseguem salvar o dia como sempre e detalhe cara essa foi a primeira vez na animação sem limites em que vimos a Diana se transformando em mulher maravilha só que aí meus amigos o caçador de Marte ele percebeu que se ele não aprender a conviver com os humanos ele vai ficar sozinho para toda a eternidade e é justamente nesse momento no final do quarto episódio que o caçador de Marte se despede da liga se despede de nós fãs é um discurso muito emocionante da Diana que até hoje emociona cara eu revi essa animação toda para poder fazer esse especial e putz sai uma lágrima aqui assim que a face dele eu vir saberei que ele deve me ouvir e ensiná-lo é tudo o que posso pedir avançando na quinta temporada temos um raríssimo episódio que ele é independente dos demais ele não segue tanto assim a linha cronológica mas que também é um dos mais divertidos e vale a pena comentar aqui até porque envolve o melhor personagem dessa animação que é o Flash mas zoeiras a partes as cenas de ação desse episódio são sensacionais cara o humor presente também como eu disse é bem afiado até porque o Batman é um dos personagens desse capítulo então ele e o Flash dialogando é sempre um contraste bem cômico e engraçado e segundo que é um episódio focado no Flash do Wally West mano que eu não entendo até hoje como é que o Wally ele não ganhou uma série ou um filme solo é sempre Barry Allen ninguém se toca que o Wally também é um dos melhores eu acho que esse jeito bobo humilde fanfarrão e a dublagem também meio carioca do Flash ajudou ele a ser um dos personagens mais divertidos e um dos mais queridos pelos fãs porque é aquela coisa quando a gente é criança você pode perguntar para qualquer pessoa o personagem que a galera mais curtia o favoritinho era o Flash do Wally West só que aí quando a gente cresce se tornou Batman o nosso personagem favorito porque a gente descobre que a vida é uma bosta e uma solidão completa cheia de miséria mas enfim só ali aí um disclaimer aqui o meu sonho era ter aquela gaveta cheio de anéis do Flash que tinha com traje meu sonho sob ordem do Gorila Grodd uma equipe da Legião Secreta ataca o templo de Nanda Parbat que eu já gosto desse nome para poder roubar o coração do lugar que continha os restos psíquicos de milhares de ex-monges só que aí o Dead Man que era um fantasma ele vai até a Torre da Liga possui o corpo do Superman e alerta a rapaziada sobre o desastre que tinha acontecido lá em Nanda Parbat já gosto de falar esse nome e do outro lado meus amigos lá na Sociedade Secreta simplesmente temos o grande momento o mais aguardado esse que deveria ser o plot principal que iria explodir todas as cabeças na quinta e última temporada de Liga da Justiça Sem Limites é revelado o plano do Gorila Grodd adivinha qual é? ele quer transformar todo mundo em macaco um jumento escreveu esse roteiro cheirou muito nesse caso um raio de evolução que vai transformar homens mulheres e crianças da Terra em gorilas mas aí o Gorila e o Luthor eles colocam o coração no gerador de campo de força criando um dispositivo poderoso o suficiente para enviar um campo de energia para todo o planeta e dessa forma como eu disse o Grodd pretende reescrever o DNA humano e transformar cada pessoa na Terra em macaco como diria o Flash carioca meu irmão meu irmão mas aí é claro aparece a Liga da Justiça o Superman consegue impedir a máquina mesmo estando modo macaco e no final o Luthor dar um golpe de estado no Gorila Grodd e assume a sociedade do mal a partir de agora essa cena também foi foda meus amigos dois detalhes muito importantes sobre esse episódio primeiro que foi uma cena bem curiosa e bastante rara e comovente também que foi o Batman atirando usando uma arma de fogo só que nesse caso ele estava sendo possuído pelo fantasma do Dead Man para poder proteger a Liga então é perceptível mas o Batman ficou mal e segundo e mais engraçado que em relação àquela maga da sociedade secreta a tal da Tala porque quando o Gorila Grodd ele estava no comando ela se lançou na banana do Gorila agora quando o Lex Luthor tomou a liderança do macaco ela se lançou na careca do homem também oxe tá doido? a giganta não é mulher para o Grodd nada contra amor oxe tá doido? avançando na nossa linha cronológica um flashback mostra uma missão da Segunda Guerra Mundial onde um brother invade um laboratório secreto do eixo e rouba uma seringa contendo um soro experimental do super soldado cara sim semelhante a do Steve Rogers Capitão América só que aí o tempo avança em 60 anos e a gente descobre que o General Erling vocês lembram dele né que eu comentei na parte 1 aqui desse especial lá da terceira e quarta temporada então ele aparece né conversando com Amanda Wallace sobre os eventos anteriores envolvendo o Lex Luthor e o Brainiac só que o General Erling meus amigos mesmo após todos os eventos da Liga Salvando a Terra ele ainda acha que os metalmanos não são confiáveis e que a Liga da Justiça não desarmou seu canhão de fusão representando uma ameaça então ele consegue invadir a Cadmus e injeta em si próprio o soro do super soldado se transformando em um homem monstruoso com presas de pele cinza e tudo isso pra que? vocês me perguntam? simples que ele queria matar o Superman e queria provar pra todo mundo que a Liga da Justiça um dia poderia se transformar em uma ameaça e que ele ia estar lá pra salvar a Terra esse é o famoso Mula esse é o tal do Mula e cara a porradaria desse episódio foi sensacional brother porque além do debate social super importante no final do episódio entre o General L e a população que não concordam com os seus métodos esse talvez seja um dos poucos episódios em que a Liga não venceu no final do dia olha só juntou mó galera cara Arqueiro Verde a Starlet o padrasto da Starlet também se não me engano que é o Pet juntou mó galera o vaqueiro o que é esse nome dele mas juntou mó galera e ninguém conseguiu sequer triscar arranhar no General L em modo Hulk cinza e ele simplesmente pegou e zarpou de lá no final do episódio pô foi raro isso vão ver que precisam de mim para proteger vocês deles prosseguindo temos esse episódio que é um dos mais clássicos um dos mais icônicos com certeza você que tá me assistindo você deve ter ele na sua memória afetiva que é quando o Flash e o Lex Luthor eles trocaram de corpo e mano esse episódio é um meme ambulante do início ao fim acho isso um absurdo fora de área dancei ah pirei de vez ai burro você cabeça de vilão e adivinha quem que tava vivo quem que tomou o tiro e sobreviveu lá na sociedade secreta ele mesmo mano é o gorila o macaco que não tem alma nem coração prosseguindo o Luthor como sempre ele ainda continua tentando ressuscitar o Brennick que é o seu grande objetivo mas ele percebe que né tá faltando verba cara money money pra ele poder construir um novo dispositivo até porque essa altura o governo havia bloqueado os fundos dele né as contas as bancárias tudo até por motivos óbvios né ele tentou destruir a terra outros dias atrás mas aí a roleta vocês lembram dessa personagem né que apareceu na parte 1 aqui desse especial na quarta temporada lá no episódio do Pantera então ela e o Luthor entram em um acordo e decidem fazer um ringue de box feminino já que o esquema de lutas da roleta não tava indo muito bem da grana e o Luthor também tava tendo muitas despesas com a sua sociedade maligna só que esse ringue de box meus amigos não iria ser entre vilãs né como normalmente a gente pensaria não cara seria com a Liga da Justiça mano Diana contra a Gavião contra a Vixen Canário Negro a Elen realizaram nosso sonho porque a roleta deu um jeito de inserir um dispositivo de controle na mente de todas as principais integrantes da Liga e elas começaram a duelar entre si mano nossa foi foda esse episódio vai prosseguindo temos outro episódio bastante triste bastante comovente que marca também a despedida da Supergirl putz cara mais uma eu não sei se eu aguento a próxima entendeu já foi o caçador de Marte agora a Supergirl mano eu não resisto a próxima porque nele né a Supergirl o arqueiro verde e o lanterna eles estavam no meio de um treinamento suave quando do nada eles são teletransportados mil anos pro futuro como diria de volta pro futuro Great Scott Great Scott e detalhe nesse episódio pra aparição do Superman né que foi uma coisa rara nessa quinta e última temporada da Liga né ele que apareceu lá no episódio da transformação do macaco né do plano do Gorila Grod e agora ele retornou é claro pra esse episódio de despedida da sua prima né da Cara Davis até porque ele achava que ele não queria que a coitada fosse vista como a prima do Superman ele se preocupava muito com isso e um destaquezinho também pro Guilherme Briggs né meus amigos o Briggs é foda mano a dublagem ele deu uma outra vida pro Superman mas eu não quero que ela viva a sombra da prima do Superman e aí o trio se encontra mil anos no futuro né lá no século 31 tendo sido atraído pelo Brainy X5 olha só e um brodezinho que parece o Jojo de Naruto que foram os únicos membros restantes da legião de super heróis ou seja cara esse Brainy que vocês estão vendo versão mais jovem ele não era do mal assim como seu antecessor e pra variar a Supergirl se apaixona pelo cara e vice-versa mano quem diria só que tem um pequeno e triste porém meus amigos porque o Brainy X5 ele constatou na linha temporal que nessa viagem que a liga fez pro futuro somente dois integrantes retornaram pra sua linha original ou seja meus amigos entre o Arqueiro Verde a Supergirl e o Lanterna um teria que ficar no futuro ou então morrer brincadeira tem hora e no final a gente acaba descobrindo que a Supergirl decide ficar no futuro junto com o Brainy porque ela finalmente encontrou um lugar onde ela possa fazer a diferença e não ser apenas a prima do Superman e o mais engraçado é o Clark o Superman lá no final perguntando qual era o nome desse garoto que a Cara Danvers a Supergirl se apaixonou e esse garoto de quem ela gosta tanto tem nome? e do outro lado finalmente as pontas se amarraram meus amigos olha a nossa linha cronológica muito foda porque o episódio em que a Sombra aparece pra poder atazanar novamente o Carter Hall e a Chayera veio pra resolver muitos arcos que foram deixados na temporada anterior pra vocês terem uma ideia porque avançando um pouquinho aqui pro final depois eu vou retornar desse episódio o Lanterna Verde chegou a dizer pra Chayera que eles dois teriam um filho no futuro que a gente viu isso no episódio lá do Super Choque do futuro que é só clicar nos cards aí em cima que foi o especial parte 1 cala essa boca antes de criar um paradoxo temporal e a própria Sombra teve a sua identidade revelada sendo na verdade o próprio Carter Hall vulgo avião negro cara porque quando ele foi até a tumba ele despertou essa sombra que nada mais era do que os desejos mais profundos do gavião negro cara olha que plot e esse desejo profundo obviamente sempre foi a Chayera e depois desse episódio a gente só vai ouvir falar de Carter Hall juntamente com a Chayera lá na animação Batman Beyond né que é o Batman do futuro que se vocês quiserem também eu posso fazer um vídeo somente sobre essa animação que seria um baita prazer porque é uma puta animação foda não e a melhor coisa desse episódio é o gavião negro descobrindo que ele é corno lá pro pro lanterna e lá na sociedade do Luthor o grande momento finalmente tá chegando cara porque o Lex Luthor tá tentando reativar a última peça do Brainiac então a Tala né a famosa maga interesseira diz que a transmutação é exatamente o que eles precisavam pra fazer esse negócio funcionar e por mais que momentaneamente eles não tenham conseguido reviver o Brainiac mas isso permitiu que o Luthor tivesse uma visão de onde o asteroide do Brainiac foi destruído e tudo isso por quê? pra quê? porque o Lex Luthor ele queria ser um deus desse novo mundo novamente né esse menino anda sentindo muito Death Note e um detalhe meus amigos é que embora o Luthor ele não tenha conseguido trazer o Brainiac de volta só que o bichão ele retornou só que em Superman The Admented Series que também é outra animação que faz parte desse universo compartilhado da Liga da Justiça né que pra quem não sabe não é só a Liga Sem Limites tem várias outras animações também e aí mais uma vez a maga interesseira se joga na banana nona lá do Gorila Grod e diz que ela se enganou esse tempo todo e que o Lex tava louco da cabeça e que o gorilão preso na jaula é quem deveria liberar não a Tala nesse desenho parece minha tia né não escolhe pra quem tosse é Bahia ou Vitória ficar em cima do mundo decide meu e mais uma vez acontece um golpe de estado cara porque o Grod ele é solto ele reúne uma galerinha que era contra o Luthor lá na Sociedade Secreta e começa uma luta insana entre eles mano mas foi foda só que é claro né no final o Lex Luthor ele consegue vencer o Gorila Grod no X1 e aí temos aquela cena icônica que é o Lex Luthor né dando tchauzinho pro Gorila e jogando ele lá pro espaço né tchau acabou o Gorila Grod nessa animação se ele morreu sobreviveu não saberemos né mas pô eu gostei da participação do Gorila nessa animação eu curti o estilo dele macaco eu gostei do seu estilo e com isso meus amigos o plano genial do Lex Luthor entra em ação ele usa a Maga Tala como um canal místico pra poder trazer o Brennan aqui de volta mano olha só só que esse processo iria matar a Maga Interesseira exatamente da forma como o Luthor planejou esse tempo todo e aí meus amigos que o bichão o brabo o The Boy simplesmente aparece na quinta temporada cara porque enquanto todos nós imaginávamos né que o Lex Luthor finalmente tinha conseguido reviver o Brennan ele tinha trazido outra pessoa de volta mano no Darkseid ele destrói a liga mano tá de volta o cara já avisei que vai dar merda isso e lá em Apocalipse né a tropa da vovó bondade olha ela aí essa velha desgraçada e o Virvan Vundabar eles estão se preparando pra uma última batalha pelo controle de Apocalipse né até porque o Darkseid estava desaparecido mas aí o bichão ele aparece ele acaba com a brincadeira as tropas imediatamente interrompem essa treta se curvam perante o mestre Darkseid e o próprio Darkseid né ele disse que iria suspender temporariamente a sua busca pela famosa equação anti-vida e disse que a sua prioridade agora é se vingar do Superman destruindo a Terra que por falar em equação anti-vida isso daí é um tema que hoje está em alta né depois do Snyder Cut que tem uma galera que disse aí que esse foi um arco não muito explorado pelo Darkseid no filme enfim mó treta aí vocês ficam o dia inteiro mamando o ovo do Zeca Splinter velho e olha só que coisa mais engraçada meus amigos no final do episódio né no nosso penúltimo o Lex Luthor simplesmente chega na Torre da Liga juntamente com a Sociedade Secreta e pede ajuda ao Clark ao Superman e toda a Liga da Justiça eu vivi pra ver o Lex Luthor pedindo a ajuda do Clark Kent nós temos um probleminha então a tropa Apocólipte que é enfim a galera lá de Apocólipte chega até Metrópolis eles vêm com um monte de parademônios olha eles aí e o Senhor Fantástico né que até então tava no comando de vigia da Torre né depois que o Caçador de Marte foi embora emite um alerta nível Ômega prioridade máxima e a porradaria tá feita Liga da Justiça e a Sociedade Secreta contra Darkseid e a sua tropa que foda cara esse episódio meus amigos três detalhezinhos super importantes sobre esse episódio né primeiro e mais importante é a Fogo saindo da piscina né porque é bom ressaltar isso aqui segundo detalhe olha ele aí cara Caçador de Marte Jon Jones né Ajax Marciano enfim ele faz uma ponta nessa batalha final nesse último episódio né disfarçado ali de um senhor de idade e terceiro é claro é óbvio é o confronto final são os últimos minutos dessa animação que é a luta do Brennick contra o Batman Superman e o Lex Luthor foi muito foda e o Lex Luthor como sempre né mijão, cagão, medroso como sempre o Darkseid olha pra ele prestes a soltar aqueles raios ômegas pelos olhos e o Lex Luthor vai embora aí o Batman até tenta parar o Darkseid mas aí é claro o Superman em toda sua raiva glória força extrema um poder nunca antes visto parte pra cima do Darkseid dá uma surra no cara e finalmente vence a batalha derrotando o vilão não isso não aconteceu pra variar o Superman não conseguiu derrotar o Boss o vilão final da temporada assim como foi com o Brennick já que foi o Flash quem resolveu a parada e dessa vez cara surpreendentemente que deu o ponto final foi o Lex Luthor você acredita nisso? o Metro que era um viajante do tempo ele alerta o Lex Luthor que existia uma única chance de deter o Darkseid se esse Metro usasse uma capa ia dizer que ele é o Doutor Estranho então ele leva o Lex Luthor até a parede da fonte que era o lugar onde continha o maior segredo do universo só que pra acessar esse lugar o indivíduo precisaria ter um intelecto no mínimo nível 12 e o Lex Luthor como sempre humilde que só ele chega e diz que o intelecto dele está acima da média humildão e pra surpresa de todos chega o Lex Luthor de paletó faz frente ao Darkseid que estava prestes a matar o Superman e apresenta a ele a única coisa que o Darkseid quer nessa vida cara que é a equação anti-vida aí os dois eles tocam no objeto ao mesmo tempo tem uma grande explosão e fim da história porque a gente não sabe o que aconteceu com nenhum dos dois se eles morreram foram pra outra dimensão jamais saberemos porque não teve mais episódios novos ou temporadas da Liga Sem Limites é agora com vocês comentem embaixo qual o final explicado pra vocês de Liga da Justiça o que é que vocês acham que rolou nesse final explicado pra Liga Sem Limites é foda mas comentem embaixo que eu vou estar lendo e respondendo todos os comentários mas não se esqueçam também super importante dar voadora no like embaixo tá se inscrevam e ativem o sininho das notificações porque é só assim pra poder acompanhar os próximos especiais aqui no canal e tá vindo muita coisa foda cara tá vindo Avatar Lenda de Aang X-Men Evolution que vocês tão louco aí pedindo super choque vai ser foda aqui então faz tudo isso aí me segue lá no insta também eu tô postando muita coisa referente ao canal lá no Instagram também vai me seguir lá no lugar pra poder acompanhar o tio Geek e dar aquela força aqui pra mim é isso meus amigos até a próxima valeu falou e fui esse especial foi muito foda